Boa tarde, internacionalistas. Depois dessa longa espera, hoje, então, aula número 2, Unidade 1, a construção de uma disciplina. Lembrando que a nossa disciplina é de introdução e estudo das relações internacionais. Sejam bem-vindos aos alunos, alunas que não estiveram no nosso primeiro encontro, que foi há 15 dias atrás, né? Nós tivemos, não tivemos aula na semana passada, em virtude do feriado. E hoje, então, a nossa aula número 2, o texto básico, pedi para que vocês lêssem, o texto do Chiganori, professor que foi da Unicamp, foi um professor também na CUC em São Paulo. E é o texto básico da disciplina de hoje. E, como sempre, de prática, vocês já vão se acostumar com isso, sempre tem um texto de abertura. É um texto provocador, um texto inquisitivo, um texto instigante. Eu espero que seja para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Texto aula 2, o intitulo, esse texto que depois eu encaminho para vocês, de cenário profissional em mutação. Lerente uma forma pausada para que todos possam compreender, evidentemente, que depois eu encaminharei esse texto para vocês. Tudo bem? professor? Pois não. O senhor pode só repetir novamente o título do texto? Com certeza, Carolina. Cenário profissional em mutação. Ok? Perfeito, Carolina? Perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Ao longo da história, o mercado de trabalho esteve dividido em três setores principais. agricultura, indústria e serviços. Até por volta do século XVIII, a ampla maioria das pessoas trabalhava na agricultura e apenas uma minoria estava empregada na indústria e em serviços. Nasce o tempo histórico da manufatura mecanizada, ou seja, ocorre uma das maiores revoluções que a humanidade conheceu, a Revolução Industrial. Nasce na Inglaterra de forma significativa, atravessa o continente europeu e cruza o Atlântico, estabelecendo nos Estados Unidos. Durante a Revolução Industrial, habitantes de países em desenvolvimento deixaram os campos e os rebanhos. A maioria começou a trabalhar na indústria, mas em números cada vez maiores. também se empregaram no setor de serviços. Nas décadas recentes, os países desenvolvidos passaram por mais uma redução. Os empregos na indústria desapareceriam, enquanto o setor de serviços se expandia. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2010, somente 2% dos estadunidenses trabalhavam na agricultura. Repito, 2% dos estadunidenses trabalhavam na agricultura. 20% trabalhavam na indústria. E 78% trabalhavam como professores, médicos, web designers e assim por diante. Desde a Revolução Industrial, já se temia que a mecanização pudesse resultar no desemprego em massa. Isso nunca aconteceu porque, como diz o Waldo Harari, quando as velhas profissões se tornaram obsoletas, novas profissões se desenvolveram. E sempre havia algo que os humanos eram capazes de fazer melhor do que as máquinas. É sabido que os humanos têm dois tipos de básicos de aptidão, as físicas e as cognitivas. Harari afirma que, enquanto as máquinas competiam conosco meramente nas aptidões físicas, sempre haveria trabalhos cognitivos, em que os humanos apresentam melhor desempenho. Assim, as máquinas assumirem, ou assumiram, trabalhos puramente manuais, ao passo que os humanos se concentravam naqueles que requeriam algumas aptidões cognitivas. Harari questiona, de forma provocativa, o que vai acontecer quando algoritmos nos suplantarem as ações de lembrar, analisar e reconhecer padrões. Em 2004, o professor Frank Levy, do MIT, e o professor Richard Murnani, de Harvard, publicaram uma pesquisa minuciosa sobre o mercado de trabalho, listando as profissões mais suscetíveis à automação. Operador de telemarketing, corretor de seguros, árbitros de modalidades esportivas, guias de turismo, jornaleiro, despachante aduaneiro, digitador, controlador de entrada e saída, ascensorista, fisioterapeuta tramalto-otropédica, funcional, confeccionador de velas náuticas, barracas e todos, gerente de vendas, agente de segurança, petetivo e profissional, açougueiro, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, taquígrafo, arquivistas e padeiro. Coitado do Arthur, né? E da turma do Arthur. Foi péssima piada, né? Tudo bem, pessoal? Até o presente momento? É provável. Sim, professor. Maravilha. Vou continuar aqui o texto. É um pouco longo, mas vocês estão compreendendo que ele está tratando a respeito de trabalhos que vão praticamente deixar de existir, que vão se tornar obsoletos. A questão na história, que antigamente a maior parte das pessoas trabalhava na agricultura, e com a revolução industrial isso se modificou. E ainda mais, com a automação, praticamente a tecnologia sendo desenvolvida, com a nova etapa da revolução industrial, diminuiu também o serviço na indústria. Então, diminuiu na agricultura, diminuiu na indústria, que seria o segundo setor, e aumentou com o terceiro setor, o setor de serviços. Tudo bem? É provável que surjam muitas profissões novas, mas essas profissões irão exigir muito mais criatividade, flexibilidade do que o trabalho atual e rotineiro. Não podemos ignorar que, abre aspas, para pôr os humanos para fora do mercado de trabalho, a inteligência artificial só precisa nos superar nas limitadas aptidões que nossas profissões específicas exigem. Fecha aspas, Harari 2016, página 325. É o admirável e temido mundo novo. Essa é a primeira parte do texto, agora vamos ligar com a segunda parte, com a nossa área. Em 1960, o Brasil tinha 100 mil estudantes universitários. Hoje, tem mais de 3 milhões de estudantes universitários. Ou seja, milhares de profissionais de todas as áreas chegam todo ano ao mercado em busca de emprego. O problema é que, nos últimos 25 anos, crescemos muito pouco ao ano, e, com esse ritmo de crescimento, criam-se poucos empregos. Deixa eu ver a sua pergunta, Ana. Ah, deixa eu ver. Será que na próxima o senhor consegue deixar os textos que estão na ordem em PDF? Pode deixar, Ana. Faria isso, sim, ainda mais com esse texto de apresentação da aula de hoje. Até peço desculpa, Ana, colegas. Já a partir de hoje, assim que encanear os textos, sempre em PDF. Bom, interessante, Ana, internacionalistas, se a gente for pensar nessa realidade agora de 2022, já há projeções do FMI, que o Brasil tende a ser um país com menor crescimento entre os países emergentes, a taxa de desemprego ainda vai manter-se alta, e o FMI projeta que a taxa de desemprego no Brasil vai ser bem superior, por exemplo, a taxa de desemprego nos países da América Latina. Então, nós estamos com uma equação bastante complicada. Além do baixo crescimento, teremos ainda uma taxa de desemprego altíssima, nesse ano de 2022. Ainda não saímos da pandemia, ainda a pandemia está em vigor, voltar a ter casos ainda na China, um número até expressivo, e o que é interessante... Calma, Cauê, a gente vai conversar a respeito disso. É para ser um choque ao mesmo tempo, Cauê, mas ao mesmo tempo é para ser motivador, espero que seja. Então, nós teremos um baixo crescimento e teremos também a taxa de desemprego alta em comparação aos países da América Latina. Tem a crise em virtude da pandemia, e muito também agora já surtindo os efeitos da crise, da guerra entre Ucrânia e Rússia. Carolina, por gentileza. Essa expectativa para o futuro, professor, ela é reversível? Ou já se considera algo que, tipo, está fadado ao fracasso mesmo, e não tem como... Nada que a gente possa fazer vai ajudar? Você diz em termos do Brasil ou em termos... Em termos do Brasil. Então, infelizmente, o cenário é bem desafiador e muito complicado, muito complicado. Teria que ter uma mudança na política econômica, temos que ter uma mudança no governo, provavelmente também, porque o cenário, infelizmente, não foi muito bom. A inflação mantém-se alta, mais de 285 itens, mais de 285 itens aumentaram de preço nesses últimos anos. Percebam, a crise na Ucrânia e na Rússia afeta a questão deles serem dois grandes exportadores de grãos, e principalmente de fertilizantes e insumos agrícolas. Isso afeta o nosso principal motor do nosso crescimento econômico, que é o quê? O nosso álbum. Então, veja, com o aumento do preço dos fertilizantes, com o aumento do preço dos insumos agrícolas, e também com o aumento do preço do petróleo e seus derivativos, isso vai atingir grandemente a economia brasileira. E aí, que é interessante, né, Pedro, que você ressaltou aí da questão da projeção, a previsão definida para os empregos em 2022. Não teremos um crescimento legal para gerar emprego, e vamos manter essa taxa, que é altíssima, um país emergente, um país que, infelizmente, desde 2014, muitos autores dizem que nós somos uma, entre aspas, uma potência emergente declinante. Uma potência emergente declinante. Vamos retornar aqui ao texto, pessoal. Ou seja, todos os anos se formam milhares de profissionais e as oportunidades são poucas. Resultado, só há empregos de qualidade para profissionais de elite. O século XXI é muito exigente. Houve uma revolução do conhecimento ditada pelas inovações tecnológicas, e uma revolução do comportamento determinada pelas novas exigências do ambiente profissional. A globalização tornou um mundo mais complexo. Só há lugar para empregos de qualidade e para profissionais superqualificados. Felizmente, aos despreparados, resta o desemprego, o subemprego, o trabalho cotidineiro e mal remunerado. Ficou mais difícil entrar com o pé direito no mercado, obtendo um emprego de qualidade com excelentes horizontes de carreira. Apenas os que fazem curso de excelência e se dedicam continuamente à sua formação, têm perspectivas de conseguir um trabalho agradável, criativo e que garanta êxito financeiro. As alterações profundas nas duas últimas décadas do mundo contemporâneo produzem abalos sérios do debate acadêmico. A universidade, a universidade, enquanto topos de destaque na interpretação do movimento da realidade, levou e nos leva a participar de uma forma ou de outra do processo histórico em que a faceta econômica, a faceta política, a faceta social, a faceta cultural exigem a multiplicação de esforços de análise. Abre aspas. O mundo requer hoje profissionais aptos a lidar com a complexidade e com as incertezas, certo, Carolina, incertezas, advindas do esgotamento de modelos clássicos e capazes de contribuir para a sedimentação de práticas inovadoras e concentrâneas com cenário e mutação. Já estou concluindo o texto inicial. As relações internacionais como o campo de estudo até a década de 90 não haviam chegado às grandes reflexões acadêmicas no Brasil, embora o país tenha nascido internacionalizado desde o momento de sua inclusão na cartografia oficial mundial. As relações internacionais permaneceram na condição de assunto quase exclusivo da competência do Ministério das Relações Exteriores. De um ano para cá, no entanto, a Universidade Brasileira tem dado um importante salto qualitativo. Multiplicaram-se iniciativas de ensino, pesquisa, extensão e publicações diante da complexa agenda internacional. Por implantados cursos de relações internacionais em graduação e pós-graduação. No início da ALEC de 90 havia apenas três cursos de graduação no país. Atualmente, temos mais de 100 cursos de graduação em RI no Brasil. Pela demanda externa crescente, muitos cursos de RI foram lançados ao mercado. Bom, pessoal, esse então é o texto inicial da esquadro desafiador, provocador, para gerar reflexão, para gerar pensamento. Quem sabe, ou xalá, vocês possam também escrever no ensaio, vocês devem escrever até a quinta aula. É um desafio também para refletir, principalmente, em relação a questões, essa questão sociológica, essa questão antropológica, relativa ao futuro do trabalho. Trabalhos que se tornam obsoletos, que é a substituição pelas máquinas, e outros trabalhos que ainda vão continuar existindo. Mas o que é interessante, essa nova realidade internacional, essa nova realidade nacional, exige do profissional um excelente preparo técnico, uma capacidade de estar sempre atualizando. E na aula de hoje, além de tratar sobre o texto do Shigenori Miyamoto, eu quero aqui continuar fazendo algumas provocações e, a partir de, daqui a pouquinho, depois, se vocês quiserem fazer algum comentário em relação a esse texto inicial, vou começar com o texto de minha autoria, fazendo uma análise a respeito da nossa área de relações internacionais. Esse meu texto, de minha autoria, ele faz, então, conexões com o texto do Shigenori Miyamoto. Na verdade, então, afirmando a nossa aula, quando fomos fazer uma análise mais apurada, mais detida do texto de Shigenori Miyamoto, alguns pontos já foram analisados, já foram prononorizados nessa minha fala de agora. Pessoal, alguma observação, algum comentário? Está tudo bem? Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim. Maravilha. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar, então, com uma análise sobre a nossa área de relações internacionais. Eu vou tocar a respeito dos custos de R&D no Brasil, depois eu vou falar sobre a questão do mercado de trabalho, principalmente as principais áreas do mercado de trabalho na área de relações internacionais. Depois eu vou tocar num ponto que é bastante delicado, que é a média salarial do profissional na área de relações internacionais. Vamos falar sobre o perfil do estudante de relações internacionais. Eu digo o que eu considero um excelente perfil do estudante de relações internacionais. Depois, como se qualificar para competir no mercado. E depois, se vocês me permitirem, darei algumas dicas. Tudo bem, Maria. Obrigado por informar. Professor. Pois não, Carolina. O texto que o senhor vai ler agora está no Moodle? Ainda não também. Depois também encaminho esse texto, deixo no Moodle. E também deixo... Até a Carolina tomando a liberdade, falando em nome de ti e de todos os internacionalistas. Pessoal, incomodam vocês eu ficar encaminhando e-mail toda hora? Podem ser francos e sinceros. Se está incomodando, eu deixo só disponível no Moodle. E aí, espero que vocês vão lá e façam a leitura, né? Eu recebi um puxinho na orelha de um aluno na turma de instituições internacionais e ele disse que não usou a expressão incômoda, né? perfeito, mas, vou deixando ali no Moodle, qualquer coisa, então, depois vocês procuram. Professor. Pois é. Pode falar a outra pessoa que eu já estava falando. Hã? Eu até pergunto pela minha internet, porque realmente está bem complicado, mas, é porque tem gente que está com o e-mail errado cadastrado na UFSM, e ele cai, às vezes, tem e-mail que cai em pessoal e tem e-mail que cai em institucional, é meio bagunçado, pelo menos, que é o meu caso. Pedro, certo. Se fosse para o Moodle, ficaria um pouco mais organizado para mim, por exemplo. Uhum. Tá, então, vou fazer o seguinte, eu segui a estratégia sugerida pelo Pedro de deixar somente no Moodle, fiquem lá acompanhando o material lá no Moodle, e aí evitamos qualquer constrangimento, qualquer situação de embaraço, ainda mais de estar desatualizados os e-mails. Tudo bem, pessoal? Vou deixando lá. Ah, no final da aula, além do sorteio, os dois livros ainda não encaminhei para os dois premiados da semana retrasada, hoje tem mais dois sorteios, faço a chamada e damos uma olhada lá no Moodle. Tudo bem? Vamos ficar dessa forma, então. Vamos lá, então, pessoal, uma análise a respeito da área de relações internacionais, então, vou tocar nesses pontos que eu acabei de chamar a atenção de vocês. Vamos começar, então, com o primeiro tópico, que é cursos de RI no Brasil. Vou colocar aqui no chat para, de qualquer forma, de qualquer maneira, vocês possam acompanhar cada um desses subtópicos. Então, vamos começar com o curso de RI no Brasil. Esse é o primeiro subtópico dessa análise mais geral sobre a área de relações internacionais. Bom, pessoal, então, de acordo com o estudo da Fundação Alexandre Guzmão, que é a fundação pública, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, atualmente, no Brasil, nós temos 134 cursos de Relações Internacionais no Brasil. Vou repetir, 134 cursos de Relações Internacionais no Brasil. Olha que interessante, são 33 universidades públicas. São 33 universidades públicas. São 27 federais, 5 estaduais, e, curiosamente, pessoal, eu não sabia. Há uma municipal, uma municipal. Então, são 27 federais, 5 estaduais, e uma municipal. E aí, vocês vão perguntar, qual é essa municipal? Eu procurei, pesquisei, não encontrei, não sei. Aí, fica como uma tarefa de casa descobrir qual que é esse curso de Relações Internacionais que está em uma universidade de caráter municipal. Me chamou a atenção, não? Que é pública, não, na verdade, não? Bom, e tem 101 cursos de Relações Internacionais em universidades privadas. Então, 33 em universidades públicas e 131 em universidades privadas. Veja que tem um número altíssimo de universidades privadas, de universidades que abrem o curso de Relações Internacionais. de universidades públicas, Bom, em relativa a programas de pós-graduação, nós temos 30, né? São 27 universidades públicas, são 21 as federais, 6 estaduais e nenhum municipal. Então, veja que interessante. Na graduação, nós temos um número maior de universidades de curso de Relações Internacionais em universidades privadas, que são 101, um total de 134. Só que aí, quando nós vamos para o campo da pós-graduação, nós temos o maior número de pós-graduação nas universidades públicas, né? Então, tem 27 universidades públicas, são 21 as federais, 6 estaduais e nenhuma municipal. Atualmente, nós temos somente 3 programas de pós-graduação em universidades privadas. Vou aqui registrar, então, 30 programas de pós-graduação. 27 em públicas, 3 em universidades privadas. Interessante, né? Então, temos uma aula na graduação na área privada e na aula no programa de pós-graduação, nós temos uma concentração superior na área São Caetano do Sul. Legal, João. Obrigado aí, depois eu vou confirmar essa informação. coisa curiosa, né? Muito interessante esse dado, essa universidade municipal de São Caetano do Sul. Muito bom. Bom, pessoal, tudo bem? Curso de Arreio no Brasil fechou esse primeiro aspecto? Vamos, então, ao segundo ponto relativo a um tema que interessa, acredito, a todos vocês. Mercado de trabalho. Vou destacar aqui o mercado de trabalho, quais são as áreas que têm maior concentração onde nós vamos encontrar os profissionais de relações internacionais. Vou separar aqui nos tópicos e depois eu vou falando um por um. Primeiro, terceiro setor, né? depois organizações internacionais, organizações internacionais, depois analista, empresas privadas, academia, que aí está se referindo à universidade, e é isso. Serão, então, esses a partir de agora. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então, começar com o terceiro setor. O terceiro setor, para lembrar, não é a questão relativa ao setor de serviços. Na verdade, é a atuação em longues, normalmente, de caráter social ou de caráter ambiental. Normalmente, um profissional de relações internacionais vai trabalhar, então, em longues de caráter social ou longues de caráter ambiental, né? Tratam de temas sociais ou de temas ambientais. Bom, essa é uma opção extremamente desafiadora, né? Na carreira do internacionalista, né? Vai exigir compromisso, vai exigir dedicação, empenho, e também força de vontade, além de muito trabalho, né? Bom, enfim, eu fiz aqui uma pesquisa e vou trazer, então, um pouco desses números relativo a essa pesquisa do terceiro setor, né? Abre aspas, a remuneração de um executivo, de um executivo que trabalha no terceiro setor tem crescido em relação ao salário do mercado geral. Os dados são de pesquisa desenvolvida pelo Hay Group, com sete ONGs, organização não-governmental e 51 cargos. De acordo, então, pessoal, esse estudo, os diretores executivos do mercado geral ganham, em média, 35,8 mil reais. Repetindo, então, os diretores executivos desse mercado ganham 35,8 mil reais, enquanto aqueles que atuam no terceiro setor recebem 22,4 mil reais. Nos cargos gerenciais, a remuneração é de 10 mil no terceiro setor e de 11,75 no mercado geral. Então, aí, falamos, então, fazendo uma diferenciação dos diretores executivos do mercado, na iniciativa privada, e dos terceiros setores. Não sei se foi compreensível no estudo. Só, então, aqui para reiterar, diretores executivos do mercado geral, 35,8 mil, terceiro setor, 22,4 mil. Cargos gerenciais, 10 mil no terceiro setor, com os vírgula 75 no mercado geral. Ok? Então, a consultoria destaca que as informações representam apenas uma parte desse segmento, já que os dados do mercado geral é composto por 429 empresas que compõem um banco de dados no Haygroup, sem cortes de segmento ou região. Bom, pessoal, depois, eu vou encanear para vocês esse texto em PDF, quer dizer, para deixar no mudo para vocês darem uma olhada, mas o que é interessante, que na tabela que eu apresento para vocês, em relação ao portfólio, no mínimo 25, Talita, no mínimo 25 páginas. Está bom, Talita? Pessoal, é interessante que eu trouxe uma tabela para fazer um comparativo do salário do terceiro setor comparando com o mercado geral. E aí eu coloquei algumas linhas, né? No terceiro setor, coordenação, 5.968. Coordenação, mercado geral, 7.716. Profissionais, júniors, 2.564, no mercado geral, 3.715. Assistentes auxiliares, 1.211 no terceiro setor, 2.241 no mercado geral. Bom, depois vocês podem analisar mais a fundo toda essa pesquisa que eu fiz e depois vocês terão isso disponível. Tudo bem? Fazendo esse comparativo entre os vários níveis hierárquicos no terceiro setor e fazer um comparativo com o mercado geral. Bom, organizações internacionais. É o grande sonho de qualquer internacionalista, atuar em uma organização internacional, ganhar em goles, morar no estrangeiro. É um trabalho burocrático, é um trabalho técnico, e que, internacionalistas, exige uma excelente, uma excelente rede de contatos. é o que a gente utiliza muito em inglês, o famoso natural working. Então, é muito interessante que nesse estágio que vocês estão da graduação, ao longo de quatro, quatro anos e meio, cinco anos, é interessante construir uma boa, ou melhor, uma excelente rede de contatos. E, claro, na organização internacional, além de ter essa excelente rede de contatos, é fundamental ter uma boa comunicação, um bom domínio, boa oral e escrito, de idiomas estrangeiros, ser muito proativo, trabalhar em grupo, e, evidentemente, ter um espírito de liderança. Então, claro que, muitas vezes, as pessoas que estão se formando no curso de relações internacionais, um dos grandes objetivos, uma das grandes metas, é trabalhar futuramente numa organização internacional. Tivemos aqui, no curso de relações internacionais, aqui da UFSM, alguém que trabalha em alguma organização internacional, já tivemos alguns alunos que foram formados aqui no curso de relações internacionais, da primeira, da segunda e da terceira turma, que já atuaram na organização das Nações Unidas, nos seus mais diferentes órgãos. Interessante que, então, tivemos alguns que foram muito bem-sucedidos e que conseguiram ali alcançar, talgar esse degrau na carreira profissional. Se vocês me perguntarem, em relação aos meus colegas na PUC São Paulo, da prima de 1998 a 2002, infelizmente, não tivemos ninguém que alcançou o trabalho numa organização internacional. Nós tivemos três, quatro alunos que, por exemplo, foram aprovados no concurso de admissão à carreira diplomática, no Itamaraty. Nós tivemos quatro. É interessante que eu segui a carreira acadêmica, desde o segundo ano da graduação que eu optei pela carreira acadêmica, segui como professor, e, mas é claro, aí exigiu de mim fazer o mestrado e o doutorado, mas praticamente, eu já, em 2013, já comecei o meu mestrado, terminei em 2005, depois já fui para o doutorado, e aí eu tive oportunidade, em 2009, já trabalhava na iniciativa privada, em 2009, abri o concurso aqui na Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Relações Internacionais, me inscrevi no concurso, e não tinha candidato, somente eu, era o único candidato daquele concurso, daquele concurso, fui aprovado, tinha que tirar a nota igual ou acima de sete, fui aprovado, e fui o primeiro professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, né, e hoje a demanda para os concursos públicos na carreira acadêmica são muito disputados, eu participei agora como membro de banca no concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, duas vagas, foram 42 inscritos, repito, 42 inscritos, né, apareceram 22 candidatos, os 42, apareceram 22 candidatos, e foi, foi praticamente uma semana e meia, né, uma semana e meia trabalhando nove, dez horas por dia, né, para fazer esse processo seletivo do concurso para dois profissionais na área de Relações Internacionais, né, para ser os novos docentes, né, no curso da URGS, né, e também é extremamente disputado, né, você vê como que o cenário vai modificando ao longo do tempo, né, o cenário vai modificando ao longo do tempo. É, sim, e é verdade, Carolina, lamentavelmente, o curso teve muita dificuldade na sua gestação, né, então, da turma de 2009 a 2014, eu lecionei praticamente 11 cadeiras, as três primeiras turmas tiveram 8 a 11 cadeiras comigo, a primeira turma, então, foram 11 cadeiras, foram 11 cadeiras, eu trabalhava, trabalhava muito durante toda a semana, e depois ainda assumi a coordenação, né, foi uma loucura, e até foi interessante que as três primeiras turmas, eu fui patrônio para ninfo, né, e é interessante que em um dos cursos eu brinquei com eles, dizendo o seguinte, vocês tiveram a visão de relações internacionais baixos é pen alto, né, não era o ideal, né, não era ideal, ainda bem que em 2014 houve muita pressão dos alunos, pressão também do corpo docente para a contratação, né, de profissionais da área de relações internacionais, porque a gente tinha professores substitutos, teve uma professora que veio dos Estados Unidos, só que ela ficou apenas três meses, ela ressonou por três meses, perdeu o marido, perdeu um cachorro, e aí ela abandonou, ela abandonou, estava em um período de férias, a professora abandonou praticamente, pediu demissão, né, e aí teve que começar novamente o círculo de concurso, e aí tive muita, assim, muita crise com o departamento de economia, porque a gente foi criado no Reuni, né, e o Reuni foi um projeto do governo federal naquela época, e de abrir cursos, principalmente em relações internacionais, entre outras áreas, nas federais, e tinha muito recurso, 25 mil reais disponível, né, então houve uma certa crise com o departamento de economia, porque eles fizeram um concurso para duas áreas na economia, eles já tinham um corpo docente bastante avontajado, né, uma certa gordura, e eles abriram um concurso para mais duas vagas na economia, né, então eu tive muita BR, né, com os colegas da economia naquele período, mas aí foi interessante, em 2004, Sim, Anaís, já vou passar a palavra, em 2014, houve um concurso, três professores entraram, depois quatro, mas ainda não somos um corpo docente no que eu considero o ideal, né, se me falha a memória, sou eu, Igor, Júlio, Ginter, Rosati e Tomás, né, a professora Joseli, a gente tem tentado trazê-la, no nosso curso, mas o ideal era termos mais uns três, mais uns três docentes, docentes, né, Anaís, por gentileza. Professor, desculpa, eu não quis te interromper, eu não sabia que ia fazer barulhinho. De forma alguma, pode ficar à vontade, pode falar. Eu não sei se é uma pergunta inocente, fica à vontade, enfim, mas eu, desde sempre, eu acho que eu escuto falar sobre a construção do networking, que é muito importante, que tem que fazer, mas eu fico, tipo assim, como, se constrói o networking, porque, para mim, isso é sobre ter os contatos com as pessoas certas, né, e quando você não tem o contato com as pessoas certas, como que essa construção de networking, ela acontece, sabe, isso é uma coisa que me gera um pouco de insegurança e muita dúvida, porque é uma coisa que muito se fala, mas pouco se explica, não sei se você... Eu entendi, eu entendi. Anaís, vou segurar a sua pergunta, vou segurar a sua pergunta quando eu for lá para a questão das dicas. segura essa pergunta que daqui a pouco eu faço um comentário, mas pode deixar que eu vou procurar responder de uma forma muito sincera e principalmente muito do caráter pessoal em relação à construção do nosso network, dessa rede de contato. Obrigadinha. Tudo bem, mas vamos segurar. Vamos voltar aqui, pessoal, foi legal compartilhar com vocês essa experiência e até, vocês viram que até a voz ficou meio embargada, né, uma lembrada desse... Acredito que você já está... É, também, Thiago, esse também é um dos instrumentos para criar a sua rede de contatos, esse é um dos principais, Thiago, a Anaís também já... Mas daqui a pouco a gente já trata a respeito disso. Bom, voltando então, falei das organizações internacionais, falei um pouco da minha experiência, um pouco da minha turma, da turma que depois eu falo um pouquinho da turma que já passaram pelo curso, onde a grande parte está localizada. Vamos agora para a análise de empresas privadas, que é um outro setor, outro mercado atraente para o profissional de relações internacionais. É outro ramo muito desejado, né, por internacionalistas, porque tem bons ganhos financeiros e muito trabalho, né? Necessidade, claro, de domínio de idiomas, conhecimento especializado em direito público e direito privado internacional, excelente noção de comércio exterior, de importação e exportação, domínio de ferramentas como o Excel, noções avançadas de matemática financeira e estatística, né? Novamente, Anaís e Tiago, né? Necessidade de ter bons contratos, um excelente network. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Bom, academia, né? O discurso de RI, formam profissionais para educação, né? Aí a necessidade de mestrado e doutorado, como foi o meu caso, praticamente são 10, 12 anos de estudo, pesquisa, publicações, outras exigências e requisitos. Como eu tinha dito para vocês, praticamente os concursos nas federais estão com muitos candidatos e poucas vagas, né? Nas universidades privadas também há muita concorrência e poucas vagas, né? Bom, pessoal, temos bons salários nas federais, temos bons salários nas federais, como vocês sabem, por exemplo, aqui na Universidade Federal começa começa com o professor, se você já tiver o doutorado, né? Você começa com o professor adjunto, vai avançar os quatro níveis, adjunto 1, 2, 3 e 4, depois você passa para associado 1, 2, 3 e 4 a cada dois anos e por fim você chega a professor titular. Eu atualmente estou com o professor associado 13, já que eu entrei em 2009 a cada dois anos, então o professor associado 13, daqui, no ano que vem eu vou virar associado 4 e depois mais dois anos eu já serei professor professor titular. Não vou falar aqui o salário, mas é claro, depois vocês podem fazer uma pesquisa, mas você já deve ter visto aquela tabela, não é bem a tabela, é calculadora para saber o quanto que você recebe o seu bruto, né? Em comparação com o resto da população brasileira. Eu digitei o meu salário, o salário bruto, eu entrei, né, como 5% dos mais ricos do Brasil. Vou repetir, entrei como 5% dos mais ricos do Brasil. Tá? Carolina? Professor, a minha pergunta requer uma resposta um tanto quanto pessoal, então se o senhor não quiser responder, tudo bem. Eu queria saber se o senhor acha que vale a pena seguir por esse lado acadêmico. sim, vale a pena, mas, sendo bem sincero, o melhor emprego para trabalhar na área acadêmica, Carolina, internacionalistas, é nas federais, sem sombra de dúvida, nas universidades públicas, sem sombra de dúvida, nas universidades públicas. Aí, se você for trabalhar nas universidades privadas, você tem que privilegiar as universidades privadas mais conceituadas. Aí, por exemplo, a PUC São Paulo, a PUC do Rio, que ganha muito bem, a PUC do Rio Grande do Sul também paga muito bem, eu sei que, aí eu posso falar o salário, 14 mil, 14 mil na PUC do Rio Grande do Sul. Então, são boas faixas salariais, se você pensar em termos financeiros, no aspecto financeiro, que é claro, a gente não pode desprezar o aspecto financeiro, é um aspecto que é importante, mas tem a questão, Carolina, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu amo o que eu faço, sou professor universitário já há 17 anos, tive a oportunidade de lecionar no ensino fundamental, no ensino médio, fui professor de cursinho, então, fui construindo uma carreira ao longo de todo esse tempo, desde que eu entrei no mestrado lá em 2003, eu fui construindo a minha carreira, mas eu, chegou um determinado momento, que eu estava, por exemplo, ganhando 8 mil reais, morando na casa dos meus pais, lá no município de Bauru, no interior de São Paulo, e trabalhando em uma iniciativa privada, dava aula no colégio Fênix e trabalhava em duas instituições de ensino superior, lá em Bauru, em Botucatu. Bom, o que acontece nas instituições privadas? Se diminui o número de alunos, eles vão cortando, né? Então, por exemplo, eu ganhava mais ou menos uma faixa de 8 mil reais, morando com meus pais, tinha meu carro, estava com 26, 27 anos de idade, uma boa idade, trabalhando, ganhando bem, porque o nosso país é pobre. Daqui a pouco eu vou tratar a respeito disso para vocês terem uma noção de quanto que recebe o trabalhador brasileiro em geral. Mas muitos de vocês já devem ter pesquisado a respeito disso, mas daqui a pouco eu vou estar falando a respeito disso. Mas aí diminuiu completamente, perdi o número de aulas, teve uma instituição que praticamente também emitiu um grande número de professores, e aí eu falei, caramba, e eu também fiz parte disso, eu falei, não, tem que passar numa federal, tem que passar numa federal. E aí é coisa curiosa, né, pessoal, deixa eu compartilhar isso aí aqui com vocês rapidamente. Aí abriu o concurso aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nem sabia que existia a cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, como vocês sabem, eu nasci na capital de São Paulo, mas morei grande parte da minha vida em Mouru, no interior de São Paulo. E abriu também na Federal de Goiás. É que eu falei, não, vou para Santa Maria, vou para Santa Maria no Rio Grande do Sul, sabia que o curso estava ainda no início, eu achei que era interessante aceitar esse desafio. E foi muito curioso, porque tinha vaga na área de relações internacionais e na área das ciências sociais. Aí eu optei pela vaga nas relações internacionais. Aí, como eu acabei de dizer para vocês, internacionalizadas, só eu me inscrevi e participei do processo seletivo. Foi muito tranquilo, estava muito calmo, já tinha uma certa experiência, uma certa bagagem, sala de aula, era para tirar igual acima de 7, mas acontece, pessoal, já estive em bancas como avaliadora, a pessoa não conseguia ser aprovada, mesmo se ser um candidato único. E aí passei e comecei a trabalhar, como vocês já viram, o professor também de ciência política comentou com vocês essa experiência que eu vivi aqui. O pessoal me engrandeceu também o desafio. Mas só compartilhar uma questão pessoal, estudei, Marina, porque são assim, Marina, caem na prova de concurso público, são 10 pontos, são 10 pontos, e aí você sorteia qual vai ser o ponto da prova escrita, perfeito? Vamos imaginar que haja um candidato, vai ter candidato, Marina, internacionalistas, que é um mais bem preparado que você em determinados tocos, em determinados temas. Então, o que é interessante, Marina, é bom estudar todos os temas que podem ser sorteados. O que acontece com outros candidatos e o per-serviço? Já vivenciei isso, já participei muito como avaliador de concurso público, teve agora esse há pouco tempo atrás, que foi em fevereiro. Às vezes as pessoas não se preparam para o concurso, analisam 3, 4 pontos, conhecem um pouco da temática, é muito desafiador, Sabrina, vale a pena. E aí, o que eu fiz, Marina, Sabrina, internacionalista? Me preparei para os 10 pontos, mas aí cai, cai a, já passa a palavra, Sabrina, caiu como sorteio para a prova escrita, falar sobre as teorias das relações internacionais, então era um tema muito genérico. É assim, é interessante, Tiago, porque o colegiado do curso, ele define, o colegiado do departamento define os temas, os 10 temas. O ponto, o ponto da prova escrita é comum a todos. Vamos supor que no meu concurso tivesse outros candidatos. É sorteado lá, então todos os candidatos têm que escrever a respeito daquele tema comum. Depois, na prova didática, que você tem que dar uma aula a respeito da prova didática, já é um ponto, porque aquele ponto da prova escrita já é descartado, e aí ficam aqueles outros 9 pontos para serem da aula didática. Depois você dá sobre a aula didática que você sorteou. Então veja, pessoal, você tem que estar preparado para os 10 pontos da prova escrita, para cada um dos 10 pontos, e depois você tem que também se preparar para a prova didática, você tem que dar uma prova didática para três doutores que são os membros da banca que vão avaliar o seu trabalho. Já vou passar a palavra, Sabina. No concurso público nas federais, além da prova didática e da prova escrita, tem a prova de títulos. Isso que é uma loucura, pessoal. Por que é uma loucura nessa prova de títulos? Por exemplo, acabei de falar para vocês que eu fui mesmo nessa banca no concurso lá na URBIS. 22 candidatos. Tinha uma professora, Tatiana Vargas Maia, se vocês já não ouviram, vão ouvir falar dela, professora fantástica. A mulher tinha um currículo com mais de 250 páginas. 250 páginas. Ela tirou 10 na prova de título. E aí tinha bons candidatos, candidatos novos que tinham acabado, recém-doutores, mas não tiveram como competir com a Tatiana Vargas Maia. E teve outro candidato que foi aprovado, que também é um candidato fortíssimo, que foi aprovado em primeiro lugar, que ainda tinha uma publicação muito maior fora do que a própria Tatiana Vargas Maia, que é o Guilherme Zilho, passou em primeiro lugar, também um currículo em viajar. Um currículo em viajar. Foram os dois primeiros aprovados, teve vários aprovados, mas são duas vagas apenas, duas vagas que a URBIS vai chamar. Posso contar uma fofoca para vocês, quem passou em terceiro lugar? Com certeza, professor. Por favor, professor. O nosso colega, meu colega, colega, né, vamos dizer, internacionalista como vocês, o professor Bruno Handler. Já tiveram aula com o Bruno Handler? Conhece o professor Bruno Handler? O Bruno Handler prestou o concurso da URBIS. Eita! Passou em terceiro lugar. Passou em terceiro lugar. E aí, Sabrina, mais 20 segundos. Então, tem a prova didática, a prova escrita, a prova de títulos e tem a prova de defesa intelectual. Essa prova de defesa intelectual é muito interessante. Porque você fala o que você quer fazer quando assumir a vaga como professor. Então, você fala os projetos que você tem para ensino, pesquisa com extensão. Então, você tem que praticamente esmoçar por 20 minutos o que você pretende fazer enquanto futuro professor nessa instituição federal. Foi muito concorrido esse concurso da URBIS. Ficaram décimos, estão assentos candidatos. E é bem assim, bem cansativo todo o processo. No meu caso, em particular, como eu fui candidato solitário, então, caiu quando a prova escrita falar sobre a questão das teorias, das relações internacionais. Foi muito tranquilo. e depois, na prova didática, eu sou de política externa brasileira. Então, fiquei com nota final no 8h30. Mas daqui a pouco eu conto. Vamos ouvir a Sabrina. Sabrina, por favor. A minha pergunta, na verdade, é sobre o tempo para começar a estudar para um concurso. Eu tenho aí mais um, acredito que uns dois anos, né, de graduação até me formar. e eu estou pensando em começar a estudar para os concursos ali no último ano da graduação. Assim, é mais a... Eu gostaria mais de uma, digamos, de uma dica, assim, se realmente é bom começar a estudar já na graduação, ali, se encaminhando para o final, ou esperar se formar e depois começar a estudar mais, digamos, com um foco maior para o concurso, né? Entendi, Sabrina. Vou deixar tanto a sua pergunta quanto a da Anaís lá para o momento da dica. Mas eu vou memorizar caso eu não cite para vocês se me perguntam. Vamos deixar isso aí para a dica tanto do concurso público quanto a questão da construção do network. Tá bem? Então, pessoal, só para finalizar e a gente ir para a questão da mídia como o mercado de trabalho das relações internacionais, é só contar uma curiosidade aí. Eu sou nascido em 1978. Meus pais trabalharam na empresa Correios e Telégrafos, não? No Correios. E meu pai, naquele momento, em 78, antes de eu nascer em novembro, ele tinha recebido uma proposta de trabalhar aqui em Santa Maria, de ser transferido para Santa Maria. Minha mãe estava grávida de mim e ele recebeu a proposta para mudar aqui para Santa Maria. Estou contando essa história rapidamente aqui, só para vocês verem que coisa curiosa do destino. E aí eu fui aprovar um concurso aqui e aí minha mãe lembrou dessa história e veio me contar. Renato, você não acredita? Seu pai não quis vir para Santa Maria porque eu convenci para não vir para Santa Maria em 1978, mas você poderia ter nascido lá, você poderia ter nascido lá, nós poderíamos ter vivido lá e olha que curioso, depois de 29 anos você foi aprovado nesse concurso. Aí foi engraçado porque eu escrevi uma crônica a respeito dessa questão. Marina, eu falo duas línguas, o inglês e o espanhol. O francês eu tenho somente como instrumental fazer tradução, tradução, mas o meu francês é bem enferrujado. Na verdade, Marina, internacionalista, a necessidade de você estar praticando o tempo todo para você ter uma boa oralidade além da própria parte da própria escrita. A pergunta do Tiago também vou deixar para o final, daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Vamos aqui, pessoal. Obrigado pelas perguntas do Tiago, da Sabrina e da Anaís eu vou deixar para a questão das dicas e depois abrimos para a pergunta. Mídia, pessoal, é uma área atrativa, mas há pouco espaço. Infelizmente, há pouco espaço no Brasil. Ah, ele viu sim, Anaís. Eu também, até o título do texto, chama, eu leia no texto de intervenção ou intimação divina, porque eu fiquei chocado quando a minha mãe me disse que poderia ter nascido aqui em Santa Maria, uma opção dela e meu pai não vieram para cá, aí eles decidiram ir para Uberaba, em Minas Gerais, eu nasci na capital, mas depois, poucos meses depois, eles se mudaram para Uberaba, em Minas Gerais. Nem saber a existência da cidade de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, e aí minha mãe me contou essa história e eu fiquei um buque aberto. Bom, vamos lá. É muito engraçado, Carol, muito engraçado. E depois eu comecei a pensar que parece uma frase de coach, mas nada é por acaso. mídia é uma área tão atrativa, há pouco espaço e a classe dos jornalistas, apesar da possibilidade, vamos dizer a verdade, eles não permitem que outros profissionais trabalhem na área de jornalismo, há uma reserva de mercado para a área de jornalismo. Então, outro aspecto que é um agravante em relação à atuação na mídia, principalmente no que se concerna à mídia internacional, os principais vínculos de comunicação no Brasil reproduzem as agências notícias internacionais. E aí, vocês devem estar acompanhando agora a crise na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, agora que nós, profissionais nas relações internacionais, estamos sendo requisitados para falar na TV. Então, o profissional de relações internacionais só é chamado para falar na mídia quando acontece guerra, quando acontece atentados terroristas ou outras tragédias. Mas, infelizmente, ainda no Brasil, diferente dos Estados Unidos da Grã-Bretanha, eles não permitem que nós possamos trabalhar como correspondentes internacionais. Pessoal, é aí que é interessante. Essa é uma primeira dica para quem quer trabalhar, mas não esquecer uma das perguntas, aquilo que vão ser as dicas no final. Aí, talvez seja interessante, como a Anaís acabou de falar, fazer um jornalismo, um mestrado no jornalismo, fazer um mestrado no jornalismo, para você criar uma conexão com a área jornalística. Porque, eu convivo muito com jornalistas, eles, infelizmente, têm esse preconceito com profissionais da outra área que não têm formação de jornalismo. Mas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a figura do correspondente internacional, normalmente, ele tem uma formação específica em relações internacionais. Ele tem uma formação específica em relações internacionais. Então, aqui no Brasil, nós temos duas dificuldades. Primeiro, que eles não permitem que profissionais de outras áreas, principalmente das relações internacionais, trabalhem na área deles, eles criam essa reserva de mercado. Até pouco tempo atrás, você não poderá atuar no campo jornalístico que havia pela legislação, essa reserva. principalmente, que as principais agências de notícias, quer dizer, os principais jornais do Brasil e a cobertura internacional muitas vezes é feita por agências de notícias. Então, o que o projeto em relação a essa questão da mídia no Brasil? Quanto mais o Brasil se inserir no sistema internacional, tem um papel muito mais como protagonista, mas aí eu retiro a questão de segurança militar. isso nunca seremos. Mas, por exemplo, na segurança alimentar, na segurança climática, que nós temos grande potencial, haveria a possibilidade de abertura desse mercado profissional das relações internacionais. Mas o tanto que a Anaís falou é muito importante. Fazer esse link com um possível mestrado, uma possível especialização no jornalismo. Bom, pessoal, agora eu vou chegar a uma parte, deixa eu ver a pergunta do Cauê. Engraçado, Cauê, o Celso Amorim, que foi ministro das relações exteriores do Lula, foi chanceler, com certeza, foi ministro das relações exteriores, chanceler, diplomata, ele tem formação em cinema, ele tem formação em cinema, só para você ter uma noção, Cauê. E também exigir, ou exigirá, Cauê, formação específica nessa área. E esse é um ponto também muito importante que depois nas dicas eu quero amarrar bem com vocês, eu quero bem amarrar com vocês nesse aspecto. À medida que você se interessa para uma determinada área, a necessidade talvez faça uma especialização, uma segunda gravação, isso. Daqui a pouco vocês vão me obrigar a começar a responder, né? Sim, Ana Júlia, vai, para não deixar muitas questões pendentes em relação a todos esses pontos que vocês tocaram. Vou responder da Ana e depois, mas no final eu deixo da Anaís e da Sabrina. Ana, o que é uma sugestão que eu faço para vocês hoje, segunda aula que vocês estão tendo de introdução do estudo das relações internacionais? Então, eu vou, nesses quatro, quatro anos e meio, cinco anos de curso, minha sugestão, minha dica, depois tem as demais dicas, e vou tratar dos dois pontos que elas me perguntaram agora há pouco. Mas é interessante, Ana, fazer uma mobilidade acadêmica no exterior, primeiro ponto, uma mobilidade acadêmica no exterior, independente de onde seja, independente de onde seja, aproveitar essa oportunidade e fazer essa mobilidade acadêmica, como você está chamando de intercâmbio acadêmico no exterior. Fundamental. Segundo ponto, Ana, internacionalista, segunda dica, durante esses quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos, fazer também uma mobilidade acadêmica nacional. Então, aproveitar esse tempo na graduação, no curso de relações internacionais, na Universidade Federal Pública e de Qualidade, fazer mobilidade acadêmica no exterior e uma mobilidade acadêmica nacional. O que significa uma mobilidade acadêmica nacional? Vocês podem fazer um período de seis meses a um ano numa Universidade Federal em qualquer parte do país. Minha sugestão, façam numa capital, escolha uma federal numa capital, seja a URGS, seja a Universidade Federal, que aí não está na capital, a Universidade Federal é onde tem o curso de relações internacionais, né, em São Paulo, ou no Rio, mas a minha sugestão, se vocês tiverem oportunidade, tiverem essa possibilidade, façam uma mobilidade acadêmica internacional e uma mobilidade acadêmica nacional. E aí, Anaís, só fazendo aqui um link, você já está começando a construir sua rede de contatos, você está começando a construir o seu network, porque você vai conhecer outros colegas internacionalistas formando como você nessas instituições, você vai conhecer outros professores e professoras, você vai participar dos eventos que vão acontecer nesta cidade, onde você está fazendo essa mobilidade acadêmica nacional e, quiçá, internacional, você está começando a construir sua rede de contatos. Anaís, como se constrói uma grande rede de contatos? Participando de eventos. Você é meio cara de pau. Tem palestra com o professor que veio da Universidade X, procure entrar em contato com ele ao final da palestra, converse com esse professor, adquira um rede desse professor. Eventos que vão acontecendo na universidade, participem, sejam, desculpe a expressão, ratos de palestra, ratos de eventos. Não é só a questão de ter as atividades complementares de graduação, mas é criando, estabelecendo rede de contatos, network. É importante participar em eventos. O maior número de eventos. Eu tenho maior participação no número de eventos, mas vai se criando a rede de contato, esse networking. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito disso, mas já deu um pouquinho em relação a esse aspecto. Tá bom? Vamos prosseguir. E aqui o Cauê. Muito bacana, Cauê. Eu também tinha o sonho de ser correspondente internacional. Eu lembro que no segundo ano eu tinha dois sonhos. O primeiro era ser professor, pesquisador, né? O segundo era ser correspondente internacional, trabalhar numa rede de TV. mas, claro, depois não trabalho numa rede de TV, mas dou entrevista em diversas TVs. Ainda é claro, meu sonho é chegar numa Globo, nas outras redes de TV nacionais, mas vamos construir aos poucos esse projeto, esse sonho de carreira também. É muito bom a gente ter, né, Cauê, internacionalistas. Bom, vamos lá, então. Medo é salarial, pessoal. Agora é uma parte que vai ser meio complicada, mas vocês têm que ouvir, né? Média salarial de um analista de RI, de acordo com também a Fundação Alexandre Gusmão, é de 3.050,13 para nível pleno. No nível master, esse valor sobe para 4.765,83. Estou usando aqui o que os autores chamam de média salarial. Só lembrando, então, só para vocês terem uma ideia, que profissionais em início de carreira, com 5 anos de mercado, são classificados como júnior. Então, até 5 anos, é um profissional em início de carreira, né, então, começou chamado de júnior. De 6 a 9 anos, ele já é um profissional pleno, é de 6 a 9 anos. A partir de 10 anos, sênior, e de 15 anos, master, né? Então, seriam esses os níveis, os níveis de, normalmente, são chamados no mercado de trabalho. Júnior, pleno, sênior e master, né? Bom, nível profissional, vocês sabem, ele traz diferença quanto à remuneração que irá receber. Claro, quanto mais você trabalhar, quanto mais experiência, mais você ganha. Para vocês terem uma ideia, que seria, que seria, não, é, talvez, um dos grandes objetivos de muitos profissionais, de pessoas que estão se formando em relações internacionais, não só em relações internacionais, porque o concurso de admissão à carreira diplomática Itamaraty aceita qualquer graduação em nível superior, mas o profissional de RI tem formação específica para ser aprovado nesse concurso público, né? Ele tem ganhos iniciais, morando em Brasília, 15 mil reais, né? 15 mil reais. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da média salarial, fazendo link com a média salarial do trabalhador brasileiro. Aí é o momento de sociologia da nossa aula, né? O cenário marcado pela pandemia do Covid, a inflação, o desemprego altíssimo, os lares brasileiros registraram uma queda no salário líquido em 2021. Pessoal, a média do trabalhador brasileiro em 2021 foi de 1.149. Vou repetir, a média, então, salarial do trabalhador brasileiro em 2021 foi de 1.149. Ou seja, houve uma diminuição de 8,3% em relação ao ano de 2020. Vejam que é um salário pequeno, né? Então, segundo a pesquisa da Domestic View, divulgada pela consultoria Cantar, a média salarial do trabalhador brasileiro é de 1.149 reais. Bom, só para vocês terem uma ideia, a base da pirâmide no Brasil, do trabalhador brasileiro, 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3,5 mil reais por mês. Vou repetir, 90% dos brasileiros têm renda inferior a 3,5 mil reais por mês. E 70% do trabalhador brasileiro ganha até dois salários mínimos, que dá mais ou menos em torno de 1.871 reais. 1.871 reais, que foi, por exemplo, o salário mínimo de 2019 que era de 998 reais. bom, prosseguindo. Dentro dos grupos dos mais ricos, contudo, o espectro é bem diversificado, então, dos mais ricos do Brasil. Tomando a faixa de pesquisa do IBGE, 28 mil, que é o chamado rico no Brasil, é o grupo dos 1% mais, quer dizer, é 1% dos mais ricos, desses que ganham igual ou acima de 28 mil reais, inclui profissionais liberais, como advogados e engenheiros, e a elite do funcionalismo público, promotores, procuradores, auditores da receita, e aquele grupo que está indo acima, que são os empresários, os artistas, são os bilionários, os bilionários, que aparecem na lista dos mais ricos do Brasil. Vejo que, então, o nosso país, além de ser muito pobre, é um país extremamente desigual, uma discrepância em termos de renda brutal, abismal. Vejo que isso, então, é uma realidade do trabalho no Brasil. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, agora, ao próximo tópico, que é o perfil do estudante de relações internacionais. Aqui eu vou começar a fazer alguns aspectos que eu acho que seria o perfil ideal do profissional de relações internacionais. Primeiro aspecto, a inquietude. Eu já tinha dito isso na nossa primeira aula, eu acho que esse é um aspecto muito importante. O estudante de RI precisa ser inquieto. Ele tem que se interessar por diversos assuntos, por diversos temas. Nada, durante a gradação, de querer somente dominar um tema. Na verdade, você tem que abrir, ampliar o foco, um enfoque, diversos focos em relação a diversos temas, a diversos assuntos. Para ter um senso crítico, um entendimento de fenômenos globais e um pensamento independente. A necessidade de ampliar a agenda de temas e de assuntos. Segundo aspecto, pessoal, o dinamismo e a crítica. Então, o estudante de relações internacionais, ele precisa ter dinamismo e analisar os acontecimentos em seu contexto. É interessante ter uma bagagem suficiente para saber a influência que ele pode ter em seus projetos. E aí, a sugestão que eu sempre faço, assistir noticiários internacionais e nacionais. internacionais, principalmente a CNN, BBC, ler os periódicos nacionais como a Folha, o Estatão, Valor Econômico, Zero Hora, e principalmente os internacionais The Economist e New York Times, que seriam também dos jornais expressivos para acompanhar as notícias. Bom, uma pergunta que foi feita até pela Ana, que eu acho interessante novamente amarrar. Experiência internacional. É interessante durante a gravação adquirir uma experiência internacional. e aí fazendo um casamento link com a pergunta da Anaís. É fundamental ter uma experiência internacional para criar tanto uma rede de contatos internacionais e, evidentemente, também nacional. Meus caros, pergunta que foi feita agora há pouco. Disponibilidade de tempo. Estudar línguas estrangeiras. Fundamental ter o domínio da língua inglesa, da língua espanhola. procurar também a língua francesa, mas hoje, claro, não há dúvida, não há alternativa, talvez também já estudar o mandarim. Estudar o mandarim. Vou contar uma coisa para vocês que foi uma coisa que me surpreendeu demais. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, o Votorantim, a Votorantim, que era do Antônio Nermíde de Moraes, já falecido, grande empresário brasileiro, ele abriu uma vaga para um profissional de relações internacionais para ganhar um salário altíssimo, em dólares, para tratar da relação entre Brasil e China. Brasil e China, questão de importação, exportação, e contratos internacionais. E aí, é claro, que exigia o domínio do mandarim. O domínio do mandarim. Veja, pessoal, o profissional superqualificado, ele vai adquirir características, traços, que outros profissionais não têm. Então, quanto mais características específicas, é claro, à medida que você vai se especializando, domínio de línguas, domínio de noções de comércio exterior, importação, exportação, matemática financeira, estatística, quanto mais você dominar essas ferramentas, melhorar. Então, pessoal, para qualificar, para competir no mercado do trabalho, como eu tinha acabado de dizer para vocês, palestras, participar de palestras, eventos de diversas naturezas. E aí, a minha sugestão de atividades de acadêmicas. Participar em grupos de pesquisa, dos professores, das professoras. Se tiver oportunidade e querer isso, participar com um monitor de disciplinas, uma parte de ensino, uma parte de extensão, atuar na empresa júnior, na atlética e em outras atividades de extensão. Deixa eu ver aqui, Maria Clara, sua pergunta. Também acho muito, muito oportuno, Maria, é muito oportuno tanto Maria e Ana participar também desse tipo de prática. Acho fundamental, fundamental, tanto o podcast, e atuar também como editores, que é de jornal. Acho isso também fundamental. pessoal, experiência internacional, realizar viagens, realizar cursos, realizar mobilidade acadêmica, e aí é uma sugestão, como eu acabei de dizer para vocês, mobilidade acadêmica nacional e mobilidade acadêmica internacional. Tendo oportunidade, aproveite, faça as duas mobilidades acadêmicas durante o tempo da graduação. Não deixe perder essa oportunidade. vejam quais universidades federais mais te interessam e vejam como que é esse processo. Faça uma mobilidade acadêmica. E depois, também tem a oportunidade de fazer uma mobilidade acadêmica internacional. Caso vocês queiram me perguntar, mas professor, quando? Agora, início, mais para o final, minha sugestão, mais para o final. Ou seja, passou da metade do curso, procurar fazer uma mobilidade acadêmica internacional ou nacional. o mais válido é fazer, é promover as duas, fazer as duas. Bom, pessoal, a questão do idioma, já tinha ressaltado para vocês, necessidade de idiomas estrangeiros, o inglês é obrigatório, saber falar e escrever bem, o espanhol também é muito necessário e talvez, então, uma terceira língua. A outra coisa que eu acho muito importante, pessoal, eu acho que isso é muito importante, saúde, essa próxima qualificação, depois eu começo as dicas e vou respondendo as dúvidas, é preparar também para fazer uma pós-graduação. Preparar para fazer uma pós-graduação, seja nível de mestrado ou mesmo uma especialização, um MBA e etc. Só que aí, já passa a palavra ali, o que é interessante, pessoal, é fazer com algo que você deseja, algo que você aspira no mercado do trabalho. Então, quando você vai decidir fazer um mestrado na área de relações internacionais, é que você quer seguir a carreira da área de relações internacionais. Não, eu quero ir para a questão do jornalismo, então, fazer um mestrado no jornalismo. Então, quando você aspira uma determinada área, uma determinada área de trabalho, é melhor que você escolha, então, aquilo que concatene com a área de trabalho que você projeta, que você sonha, que você está, quer buscar, né, enquanto mercado de trabalho. Então, é isso que eu acho importante destacar. Lia, por favor. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Claro. Quando você deu início à graduação, você já tinha uma boa base em questão das línguas, você já sabia escrever e falar bem, ou você foi adquirindo com o passar da sua graduação, mestrada e doutorada? É, foi um processo lento, vagaroso, minha colega internacionalista, foi gradativa, foi melhorando na graduação, foi fazendo cursos, foi fazendo experiência internacional, assistindo filmes em inglês, lendo jornal, lendo revista, lendo livros, lendo lês. Então, Lia, internacionalistas, não foi uma coisa da noite para o dia, foi uma construção ao longo do tempo, foi uma construção ao longo do tempo. E aí, eu fui melhorando, Lia, mestrado, doutorado, e confesso para ti, Lia, de forma, coração aberto, coração muito franco, necessidade de estar todo o tempo me atualizando, todo o tempo estar me especializando, não é todo o tempo que eu tenho oportunidade de falar inglês, não é todo o tempo que eu tenho oportunidade de falar em espanhol, até me sentir mal compartilhando essa experiência, já vou passar a palavra para o Anaísio, eu tive uma oportunidade de dar uma entrevista em espanhol, fazia muito tempo, estava muito encerrujando. Nossa, saiu um oportunidade... 4 anos você vai ser professor titular, você já chegou antes dos 50 anos ao topo da carreira como professor universitário, tudo bem, mas eu não estou satisfeito, não sei se vocês sabem, eu estou fazendo um curso de história, estou terminando um curso de história à distância, vou concluí-lo agora nesse ano de 2022, vou começar, comecei agora nessa quarta-feira um curso de extensão de uma área que eu gosto muito que é a relação entre arte e política, estou fazendo esse curso de extensão. Confesso para vocês que já tenho vontade de fazer uma terceira faculdade, vou amadurecer essa ideia, tem uma necessidade de internacionalistas de estar sempre se atualizando, esse é o objetivo que eu tenho na minha carreira. Então, por exemplo, que é a questão de língua, eu vou reciclar, tenho vontade de reciclar e eu tenho oportunidade. Lá na PUC São Paulo, Sabrina, depois eu posso, é que estou sem o celular aqui, mas o curso se chama Arte e Política, Estetização da Arte como Dominação Histórica. Sabrina, cara, vai falar sobre movimentos políticos como o nazismo, o fascismo, entre outros movimentos que aconteceram no século XX e outros anteriores, e aí envolve, Sabrina, arte, política, psicanálise, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, nossa, achei fantástico, gostei já dessa aula na quarta-feira, né, mas quero fazer um maior número de cursos assim também para depois, quem sabe, também oportunizar vocês terem esse curso de uma disciplina, né, uma disciplina de DCG, como nós chamamos aqui, a Sabrina de DCG. Anaís, desculpe, pode perguntar, Anaís. Eu queria saber se você indica, por exemplo, uma pessoa já fala, por exemplo, inglês e espanhol. Certo. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa já fala português e francês, aí você acha que é mais interessante aprender espanhol ou mandarim, por exemplo? Ou tipo árabe ou alguma coisa do tipo? Ah, tá. Entendi. Enfim. Essa pergunta é muito boa, essa pergunta é muito boa, e também ela é bem envolvente também. É, eu acho interessante, Anaís, ter o domínio do espanhol, o domínio do espanhol, eu achei importante sim, principalmente onde nós nos localizamos, na América do Sul, cercado de países que falam espanhol. Então, a necessidade do domínio do espanhol, tanto a oralidade quanto o escrito, eu acho importante. Mas esses dois pontos que você tratou agora, a questão do mandarim e do árabe, outra língua também, é extremamente difícil, extremamente difícil, mas a gente tem que muito se preocupar, principalmente nós da área de relações internacionais, quais países que o Brasil tem mais laços políticos, culturais e comandos comerciais. A gente sempre tem que estar observando muito a partir desse prisma a análise internacionalista. Então, por exemplo, a questão da grande venda de aves, quem são os principais compradores de carne aviária do Brasil? São os países aves. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar no comércio internacional, no comércio exterior, se eu quero trabalhar numa empresa privada que tenha comércio de importação e exportação, venda de carne, então, a necessidade de se especializar com tanto noções de importação e exportação, matemática, financeira, estatística, e noções de contrato, direito internacional, direito privado, e também a necessidade da língua, necessidade da língua. Eu tenho um colega lá da, não da PUC São Paulo, mas foi, foi meu contemporâneo, ele fez na, em Santa Catarina, ele foi mais para a iniciativa privada, e ele sempre gostou, Então, ele, por exemplo, nos cor, já que ele morava em Florianópolis, ele teve a oportunidade de fazer estágio na empresa que já tinha esse perfil, ainda mais em Santa Catarina, que é um estado que tem por característica, venda principalmente de carne, como também o estado do Rio Grande do Sul, e ele teve a oportunidade de estagiar naquele momento, naquela oportunidade, e aí ele foi se especializando e procurando aprender o idioma, né, Juverna Beatriz, eu acho que não, Ana, eu acho, eu refluto essa possibilidade, Ana, mas, com muita dimensão a carreira diplomática também está ficando cada vez mais complicada, no período do governo Lula havia o maior número de vagas, voltamos a ter poucas vagas, 25 vagas, a primeira fase é terrível, porque são muitos candidatos e só passam 300, só passam 300 para a segunda fase, né, claro, Ana, eu achei importante sua pergunta, porque a China é o nosso principal comprador dos nossos produtos, né, a nossa balança comercial, a China é um parceiro estratégico fundamental, né, e é interessante, Ana, só que fazendo um insight da sua pergunta, que eu acho muito interessante, na virada do século XIX para o século XX, quando entra o Barão do Rio Branco se tornando o nosso chanceler, se não o nosso principal chanceler na história da política externa brasileira, ele já identifica na virada do século XIX para o século XX, que os Estados Unidos teriam um papel protagonista já no século XX, o Brasil tinha naquele momento, no século XIX, tendo como principal parceiro estratégico, principal parceiro comercial, a Inglaterra, já que o Barão do Rio Branco, como um homem muito à frente do tempo, um vanguardista, ele já sinaliza que os Estados Unidos seriam nosso principal parceiro comercial, nosso principal parceiro estratégico, né, então ele traz na sua política externa uma aproximação com os Estados Unidos, e os Estados Unidos com certeza começam a comprar os nossos principais produtos de exportação, principalmente o café, né, e é engraçado, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, vou dizer que isso foi muito planejado, racionalizado, né, mas a China já começou a despontar como o nosso grande parceiro comercial, né, hoje atualmente é inegável o nosso principal parceiro comercial, né, e é engraçado que o Brasil como um global trader, ele sempre tem que ter pessoas, personalidades, figuras, no Ministério das Relações Exteriores, ou mesmo como advisors, ou policy makers, os formuladores de política externa, buscar aproximar daquele que vai ser considerado o principal protagonista do sistema internacional, né, sem sombra de dúvida, meus caros internacionalistas, o século XXI vai ser o século asiático, né, o século XXI vai ser o século asiático, né, vamos ter duas forças internacionais que vão, praticamente, o mundo vai orbitar no torno deles, né, então vai ser a China e a Índia, a China e a Índia vão ser as duas grandes potências econômicas e que de certa forma vão determinar os rumos da economia política internacional e uma série de outras questões, mas isso é assunto para uma outra conversa. Já passa a palavra para a Carolina, deixa eu ver a pergunta aqui, tá certo, Ana? Maravilha. E a Ana Júlia? É, bem triste mesmo, Ana, a questão de aprovados, normalmente passam muito da área de direito, né, passam muito da área de direito, né, depois eu posso passar alguns anos depois por e-mail, eu deixo ali disponível um anudo de sugestões nesse sentido. Carolina? professor, eu noto que quando eu vou fazer pesquisas no Google, o Google é muito ocidentalizado, lógico. O senhor teria algum mecanismo, alguma palavra, alguma ferramenta que a gente pudesse utilizar quando a gente quer encontrar respostas não tão ocidentalizadas para algumas questões? Ah, não saberia te responder com precisão a respeito disso, não saberia te dizer com precisão em relação a isso. Eu também faço, também tenho essa crítica, também tenho essa pergunta, mas eu não saberia te dizer com clareza, com precisão a respeito disso, né, mas é engraçado essa pergunta, Carolina, que mostra também como que esse mundo em transição nós estamos vivendo, nós temos, evidentemente, os Estados Unidos já num processo de declínio, né, um processo de declínio cada vez mais acentuado e ele percebe que se declina acompanhado paralelamente, paralelamente, a ascensão, a ascensão chinesa, a ascensão chinesa, né, e é interessante que, como acabei de dizer para vocês, provocar vocês, o século XXI vai ser o século asiático, o século asiático essas duas grandes potências internacionais, China e Índia, né, e se a gente for pensar, caramba, né, são duas civilizações milenares, a China que sempre teve um papel de protagonismo durante, ao longo de toda a sua história, até interessante quando a gente faz um comparativo entre dois momentos da história chinesa, né, da dinastia Ming, onde ela tinha totais condições de ser a principal potência universal naquele período e houve uma decadência, uma decaída e é engraçado que quando chega um mercador ocidental lá, o mercador ocidental é tratado com repulsa, com ódio, com xenofobia, com desprezo, porque havia muito atraso das civilizações ocidentais, da civilização ocidental em relação à China, né, em relação à China, naquele contexto que estou falando aqui do século XV, né, que é engraçado, pessoal, que aí, fazendo um comparativo, quando chega no século XIX, que a Inglaterra é a principal potência, a principal protagonista do sistema internacional, quando o mercador inglês vai à China e vai se dirigir ao imperador chinês, normalmente ele é novamente desprezado, né, e aí falar essas bugigão, essas coisas que vocês trouxeram lá do Ocidente, da Inglaterra, a gente não quer ter laços comerciais com vocês, só que o que acontece, os ingleses com seus navios começam a bombardear a China naquele século XIX e aí praticamente obrigar aos chineses terem nossos comerciais, além de todas aquelas curiosidades históricas, aspectos históricos, né, a respeito das guerras que vão acontecer naquele período, né, no século XIX. Mas é interessante quando a gente vê e faz esse comparativo entre dois momentos, né, quando o mercador ocidental chega lá e aspira que os chineses tenham uma embaixada lá no Ocidente, eles praticamente dizem, não, a gente não quer ter laço com vocês, vocês são muito atrasados, vocês são selvagens, são exóticos, a gente não se interessa por sua civilização, né, e aí passa um período de tempo, alguns séculos, a mudança é totalmente, isso, Cauê, totalmente é uma mudança de postura e de paradigma, né. Bom, pessoal, acabei, peço desculpa, às vezes eu vou fazer nossas viagens, né, Cauê e internacionalistas, e a gente perde o foco, né, me perdoem por essa, por essa viagem agora. voltando aqui, pessoal, as dicas, vou começar as dicas a partir de agora, né, o amadurecimento é um processo lento, é um processo gradativo, né, e eu acredito que o amadurecimento, pessoal, à medida que vocês vão tendo ao longo do curso, né, vai levar a fazer escolhas corretas, escolhas adequadas, mas é importante que vocês passem por experiências boas e passem por experiências ruins. Só que o que eu quero dizer com essa frase meio de coach, né, quanto mais cedo vocês amadurecerem, melhor, melhores escolhas, melhores decisões que vocês terão. Então, é bom não ter uma, claro, uma postura precoce do que vocês aspiram, do que vocês desejam, mas aí com aquela pergunta da Sabrina, quanto mais cedo vocês tiverem decidindo o que vocês querem, melhor. Então, por exemplo, a Sabrina perguntou, e agora respondendo a Sabrina, a questão de concursos públicos. ah, eu tenho o meu canudo do ensino superior, eu quero prestar concursos públicos, certo Sabrina? Então, quanto mais cedo, o melhor, você saber que eu tenho formação em relações internacionais, qualquer concurso que eu queira prestar, que possibilite, né, eu tenho formação em relações internacionais, melhor. Então, Sabrina, a minha dica em relação a sua pergunta e a pergunta de pessoas que também possam ter pensado da mesma forma que você, definir o que você quer, definir o que você quer. ah, eu quero, não abriu mais, pessoal, não abriu mais, mas um concurso que é muito atrativo para a nossa área, infelizmente, não se abriu mais, é o assessor legislativo para o Senado Federal. Há muito tempo que abriu esse concurso, era uma vaga só, uma vaga só, muito concorrido, mais de 8 mil candidatos, mas era uma vaga só, né, mas era muito interessante, assessor legislativo no Senado Federal, orientando aquelas raposas a respeito da nossa atuação na política externa, na política internacional, mas era muito, era muito formidável, né, esse assessor do legislativo federal, né, deixa eu ver aqui a pergunta pessoal, então, sabendo internacionalismo, quanto mais cedo vocês definirem, melhor, né, e aí vocês, claro, tendo noção que aquele concurso que vocês vão prestar, possibilita de ter informação em relações internacionais, né, deixa eu ver o que eu pergunto do Pedro Paula. Ah, com certeza, Pedro, com certeza, profissionais de relações internacionais ou de áreas relacionadas, interrelacionadas a relações internacionais na China, os caras vão aprender português, vão aprender sobre a nossa cultura, aprender sobre a nossa língua, vão aprender sobre os nossos principais políticos, então, eles têm grupos nas academias, nos institutos, e até o próprio Instituto Confuso, né, que hoje promove viagens de estudantes e promove intercâmbios de profissionais da área de relações internacionais, bem como outras áreas aqui no Brasil, eles vão procurar conhecer, como foi também, né, Pedro Paula, os Estados Unidos, que tem grupos das mais distintas universidades norte-americanas, que vão procurar conhecer cada povo, cada cultura, cada língua, vão se especializar em cada país, né, e aí, Pedro Paula, potências, né, potências como Estados Unidos desistindo aqui num projeto humano daqui a um, dois anos, mas já fazem projeções para 10, 20, 25 anos, eles tipo, igualizando o que será humano daqui a 20 anos, 25 anos, né, e aqui a gente brigando do deputado federal, a briga do governo federal com o deputado com o STF, deputado federal com o STF, e a gente tem essas luzgas ridículas, patéticas, né, não tendo projeções de médio e longo prazo, né, vamos entrar nesse, nesse, nesse assunto, deixa eu ver a pergunta do Cauê, muito mais, né, Cauê, civilizações milenares, uma filosofia, é muito mais, tem muito mais, tem muito mais história, né, a disciplina de história, quando for lecionar para vocês, a Ana já teve, né, a Ana Beatriz já teve aula comigo, vou tratar um pouco muito a respeito dessa, dessa, dessa questão, né, completamente, completamente. Bom, pessoal, sendo bem sincero com vocês, talvez seja necessário cursar na segunda faculdade, talvez seja necessário cursar na segunda faculdade, e aí que lança esse primeiro aspecto que eu destaquei para vocês como a primeira dica, né, ah, eu quero fazer concurso público que parece que são mais da área do direito, então, sei lá, cara, fazer uma segunda faculdade e fazer uma faculdade de direito, né, fazer uma faculdade de direito. Ah, professor, eu quero, o rapaz aqui agora há pouco falou da questão do cinema, então, talvez fazer uma segunda faculdade, voltada para essa área. Então, é interessante que vocês também tenham um olhar assim muito apurado de fazer uma segunda faculdade. não lembro, não lembro, não lembro, Duda. Daqui de relações internacionais, grande parte, fazendo mestrado, terminando mestrado, fazendo doutorado, teve o Leonardo que foi para, trabalhou em alguma organização internacional, tem gente que prestou concurso público para uma área completamente diferente, teve gente que foi para a iniciativa privada, teve, teve gente que foi, nossa, caramba, teve gente que abriu seu próprio negócio, abriu seu próprio negócio, mas já tinham condições financeiras, né, de abrir o seu próprio negócio. Outros, outros fizeram a segunda faculdade, Duda, aí vocês vão perguntar, qual faculdade que é a maior parte dos estudantes de relações internacionais fizeram no longo desses 13 anos? Direito, pessoal, foram fazer direito, foram fazer direito. Teve gente que fez economia, teve gente que fez história, mas uma grande parte dos alunos fizeram curso de direito. E aí, o que aconteceu? Muitos tiveram a formação ampla, pura e disciplinar, multidisciplinar de relações internacionais, mas atualmente trabalham na área de direito. Mas muitos deles, como tem ações de direito internacional privado, direito internacional público, transitam bem nessa área também de negócios e acordos comerciais. Mas, se vocês me perguntarem, qual foi a área que depois os alunos fizeram mais? Eu curso de direito. E aí, muitos, pessoal, muitos, eu vou dizer, muitos mesmo, começaram a fazer a faculdade de direito já junto com o curso de relações internacionais. Claro que é uma loucura, uma loucura fazer duas faculdades de forma concomitante. eu comecei a fazer filosofia lá quando eu tinha 19 anos. Comecei a fazer filosofia na Universidade de São Paulo e relações internacionais na PUC. Não aguentei. Não aguentei. Era muito puxado o curso de filosofia na Universidade de São Paulo. E, como a Carolina ainda acabou de dizer, direito também é bem puxado. Muita leitura, muito estudo, muito conhecimento técnico, muita especialização. Então, precisa ter isso muito bem afinado. Mas, pessoal, uma dica que eu falo é talvez já pensar, abrir o horizonte nessa perspectiva numa segunda faculdade. Outra dica, pessoal, vão ser várias dicas que eu vou dar. Um curso de oratória, pessoal. Um curso de oratória é bem-vindo. Como assim, professor? Um curso de oratória? Claro, vocês precisam falar bem, precisam se comunicar bem. Qualquer bom profissional, excelente profissional, tem que falar... Também, Maria, já também... Engraçado que algumas faculdades lá de São Paulo, a Santa Marcelina, a FAAP, Maria, foram para a área da moda. Eu até tive uma parquera com uma jovem, que era minha contemporânea, que era da FAAP, e ela estava seguindo a área do mercado da moda. Eu vou até orientar agora um trabalho muito interessante, até vou compartilhar com vocês, não vou citar o nome dessa minha orientana, mas ela quer falar sobre moda nas relações internacionais, sobre a Maria Clara. E que interessante, as grandes empresas de grife na Itália, na França, que saíram dos seus países tradicionais, França e Itália, e foram para onde? Para a China, no Sudeste Asiático. Por que eles foram se instalar por lá? Por que eles foram produzir lá? Três fatores, Maria Clara, internacionalistas. Mão de obra numerosa, legislação trabalhista flexível, e um excesso de matérias-primas, nessas regiões, tanto do Sudeste Asiático, dos países do Sudeste Asiático, e principalmente, relativo também à China. Então, esses produtos de grife, como Dolce & Gabbana, Armani, entre outras lojas de grife, que sempre tiveram lá o Made in França e Itália, deixam o seu país de origem, vão para o país do Sudeste Asiático, para a China. O que vai acontecer? Esses três fatores que acabei de dizer para vocês. Vai produzir em alta quantidade, com menor custo, com menor despesa, porque acabei de dizer para vocês, legislação trabalhista flexível. Muitas vezes, eu estou até sendo eufimístico, mão de obra escrava, pessoal. Mão de obra escrava, ou semi-escrava. E aí, o que acontece? Timinuiu o custo, diminuiu a despesa, aumentou a lucratividade, e o preço, pessoal? O preço do produto, desse produto, entre aspas, de qualidade de grife, baixa o valor? De forma um pouco. De forma um pouco. Então, ela quer, no trabalho dela, esse trabalho que ela vai desorientar, que ela vai desenvolver, nesses seis meses, isso mesmo, fast fashion, nesses seis meses, ela vai trabalhar a respeito disso. E é um fenômeno da globalização, um fenômeno também dos nossos novos tempos, desses tempos mórbidos que nós vivemos, tempos sem risco que nós vivemos, que acontece essa migração das grandes empresas, principalmente, das grandes corporações internacionais, da moda, de grife. Certo? O que vocês acharam desse tema? Curioso? Deixa eu ver a pergunta do João. Também, João, infelizmente, sim. Daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas hoje, você só ter a graduação, é muito pouco, é muito pouco. Então, há uma necessidade, sim, de especialização, de MBA, de especialização. João, é o seguinte, quanto mais você tiver programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, uma especialização, um MBA, mais você vai receber. Mas isso também é um fator de diferenciar de outros profissionais. Hoje, infelizmente, o momento que nós vivemos, você só ter a graduação não é o ideal. Então, há uma necessidade, sim, de você projetar não somente a sua carreira, a sua profissão, a sua trajetória profissional para 4, 5 anos. Na verdade, como eu acabei de dizer para agora há pouco, para a Lia, para a Anaís, para todos vocês, essa carreira vai ter que ser permanentemente construída, permanentemente construída, desculpa, que eu ia ter igual, mas, estou sendo aqui, dando dica, cabe a vocês definirem se isso é correto ou não. Mas, a carreira tem que ser permanentemente construída, estudar o tempo todo, se atualizar o tempo todo, então, isso é um aspecto que eu acho muito importante. Tinha falado, Cauê, internacionalista, sobre a questão do curso de oratória, eu fiz vários cursos de oratória ao longo da graduação, depois na pós-graduação, e, por quê? O que é oratória? É a arte de falar bem, tem o instrumento da retórica e o instrumento da eloquência. O que é retórica? É você convencer o seu interlocutor através de instrumentos racionais. E a eloquência? A eloquência é você convencer o seu interlocutor através de metáforas, figuras de linguagem, através da emoção. O ideal do grande orador é dominar tanto os instrumentos da retórica quanto também o instrumento da eloquência. É difícil, é difícil, mas quanto mais cursos, quanto mais você falar, é a questão da repetição, né, pessoal? Quanto mais você repetir, falar, não perder a timidez, isso é fundamental. Engraçado que eu fiz um curso de oratória tanto para a língua portuguesa quanto para o inglês. Eu fiz lá na PUC São Paulo, e aí era o teatro voltado para o inglês, mas tinha também essa parte da oratória, né? Muito. mas vocês vão me matar porque eu fui falar sobre isso, né? Mas era uma aula para dar choque de realidade. Um choque de realidade, para vocês terem mais ou menos uma noção. Maria Fernanda, tem um curso que é feito por uma professora aqui da... Ai, depois eu passo para vocês também esse contato. Agora eu não vou lembrar. Mas é interessante fazer curso de oratória para também como se comportar em uma entrevista de rádio, para como se comportar em uma entrevista de TV, né? O quê? Não estou conseguindo tancar o bananil. O que é isso? Então, é interessante, pessoal, fazer um curso de oratória para desenvolver esses dois instrumentos de domínio retórico, né? Que é o retórico e a eloquência. Por favor, Carolina. Eu perguntei ali no chat, mas acho que o senhor não viu. O senhor acha que seria interessante fazer uma segunda graduação em geografia? Porque, assim, era uma das minhas opções. E eu estudei muito geopolítica e atualidades no ensino médio e me chamou muito a atenção. Inclusive, eu até pensei em fazer geografia e não fazer relações internacionais. Só que eu não sei se você é vantajoso. É fascinante a sua pergunta, Carolina. É muito desprezado aqui. Muito desprezado aqui no Brasil o aspecto da geografia. Às vezes, as pessoas ficam perguntando que a geografia é só para ser professor de geografia no ensino médio, no ensino fundamental. Não. Uma série de relações internacionais domínio da geopolítica, da geostratégia, da geoeconomia é fundamental. É um excelente curso como segundo curso de fato. segundo curso para ser realizado junto com relações internacionais. É claro, também, Carolina, que se você quer galgar ser professor universitário, professor universitário, também é uma formação bastante interessante. É bastante interessante. Mas é interessante também que você defina. Você defina o que você quer. Enquanto mercado de trabalho, há muitos concursos públicos voltados para a área de geografia, porque é uma área que é muito ignorada e desprezada no Brasil, mas que também tem concursos públicos que às vezes ficam até vagas em aberto. Vagas em aberto. E eu lhe bem lembrado. Milton Santos é, sem sombra de dúvida, a principal referência brasileira em termos mundiais. Em termos mundiais. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Muito obrigada. Não seja por isso, Carolina. Sim, tem vários cursos, sim. E tem um curso bacana que é feito pela professora, não vou lembrar o nome dela agora. Eu não fiz com ela, mas ela normalmente, ela sempre está encaminhando e-mail, eu recebi e-mail dela sugerindo esses cursos. Mas é bom, pessoal, durante a graduação, vocês fazerem um curso de oratória, né? Seja à distância ou mesmo presencial. O ideal é presencial, né? Para você aprender técnicas de fala, pausar, falar mais rápido, para chamar a atenção do público. Isso eu acho que é um curso que eu acho muito interessante de vocês fazerem. Pedro? Professor, eu gostaria de pedir aqui a sua sinceridade na pergunta que eu vou fazer. É realmente uma pergunta puxada mais para um lado pessoal mesmo, não necessariamente da aula, mas eu tenho contato com várias pessoas que nem graduação tem. E, claro, algumas tem e foi essencial na carreira delas, algumas tem duas e também tem muito essencial, eu tenho uma professora de vida muito diferente, mas são pessoas, algumas, como na academia, com mestrado, outras que nunca nem apresentaram mais faculdade. Desculpa, eu estou matando aqui. Eu já vou. E, assim, conseguem uma média salarial bem mais alta do que a que o senhor apresentou aí. Assim, a minha impressão, quando o senhor falou isso, é que, assim, a gente está no mercado de trabalho, que é uma disputa de cães, só que, pelo profissional de RI se inserir no mercado de trabalho internacional, a nossa disputa não é de cães, é de lobos. Isso é verdade ou é apenas uma impressão minha e todo mundo está na dificuldade igualmente? ou a gente realmente está numa situação pior do que o restante nesse sentido, porque a gente está competindo também com o chinês, também com o alemão, também com o italiano? Sendo bem sincero, Pedro, é uma disputa de cães, é uma disputa de cães, não, de lobos, é uma disputa de lobos. É um mercado muito concorrido, um mercado muito concorrido, exige muita qualificação, você tem que ter um fator diferencial em relação aos demais profissionais, então veja bem, é isso que eu queria destacar para vocês nessa aula número 2, que praticamente é o que está presente no texto do Shigenau e Miyamoto, é o texto que vocês trouxeram, que vocês leram, né? Então, você tem que ter um fator diferencial, e não é somente, Pedro, na área de relações internacionais, está em todas as áreas, você pode ver na área do direito, na área da história, na área da geografia, há muita concorrência, há muita dificuldade, há muito desafio, eu acabei de falar aqui a experiência pessoal que eu passei, concurso com 44 inscritos, 22 inscritos, 22 foram para a prova, caramba, pessoal, foi um concurso, assim, extremamente competitivo, extremamente competitivo, passou a Tatiana, passou o Guilherme Zílio, porque eles tinham um currículo, assim, extraordinário, Tatiana é professora de uma instituição privada de Porto Alegre, o Guilherme Zílio era professor voluntário da URGS, mas ele já tinha batalhado muito, já tinha sido professor visitante da FURG, mas o cara foi construindo a carreira dele ao longo do tempo, veja o meu caso, eu comecei com um professor de ensino fundamental, de ensino médio, dei aula com um professor voluntário em instituições de ensino médio fundamental na rede estadual, eu lá com 24, 25 anos, queria ser professor de ensino superior, terminei meu mestrado, comecei a cursar um curso de história, não concluí, aí eu vi um processo de seleção para o curso de ensino superior IESI prevê lá em Bauru, três candidatos, passei em primeiro lugar, o coordenador do curso que era um promotor, fui trabalhar primeiro no curso de direito, fui dar aula de ciência política, fui dar aula de ciência política. Então, depende, já vi de outra pergunta, pode dar aula, sim, tem que, eu consegui, eu consegui dar aula, sim, consegui dar aula no ensino fundamental e médio, deixei muito claro, apresentei meu currículo, e aí eu fui dando aula de história, geografia e atualidades, nessas três áreas, naquele contexto. Claro que, sim, Lucas, consegui como bacharel, consegui como bacharel, e aí, era uma loucura, Lucas, e já vou ver ali a pergunta, consegui dar aula como, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, fui dar aula de filosofia, fui dar aula de sociologia, e aí que curioso, já volto a falar da minha trajetória. Pessoal, só por 26 anos que eu fui começando a aula no ensino superior, passei nesse processo seletivo depois que as portas foram começando a se abrir. Com 29 anos, é que eu fui passar aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e aí pude construir toda a minha carreira, uma voltada para a carreira acadêmica. Mas, pessoal, no segundo ano da faculdade, eu falei, não, eu quero ser professor. Não lembro que meu pai disse, ah, eu quero ser professor, é a pior coisa do mundo ser professor, e foi interessante que ele falou isso de uma forma muito clara, sabe, desprezando mesmo a minha opção, na minha carreira. Porque, na verdade, o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe é que eu seguisse carreira diplomática, né, prestasse um concurso de admissão à carreira diplomática, passasse num concurso e virasse diplomático. Mas, não, desde o segundo ano comecei a me interessar pelas aulas dos professores, participava muito das aulas, aí no terceiro ano eu já comecei a apresentar nas aulas dos professores, comecei a atuar como monitor das aulas dos professores, então eu já fui construindo o perfil para ser professor. Vejo que foi bem cedo, foi bem precoce, mas tracei isso desde o princípio. Deixa eu ver a pergunta do Bernardo. Entendi, agradeço por você. Não, seja por isso, Bernardo. Se é possível apenas com graduação? Ah, tá, já tinha falado a respeito disso. Sim, eu consegui lecionar Bernardo, Ana e Lucas. A bacharel, as escolas me permitiram, me permitiram dar aula assim, tanto na rede estadual, tanto na rede estadual, quanto na rede, na rede privada, né, depois eu até tive a oportunidade de lecionar filosofia e sociologia no colégio Fênix, no colégio Fênix. Não, não, não me, não me impediram por ser somente bacharel em relações internacionais. Então, aí, pessoal, eu fui construindo, ali, eu fui construindo na carreira, né, fui construindo na carreira. Claro que foi uma coisa muito neta, foi muito gradativa, você vai ficando meio decepcionado, será que é isso mesmo que eu quero, será que não, eu vou ter que fazer uma outra faculdade, não era esse o que eu queria, mas eu fui construindo isso ao longo, não seja por isso, Bernardo, fui construindo isso ao longo do tempo. Pessoal, outra dica, leiam muito, já falei isso pra vocês, leiam muito, procurem ler o máximo de livros da área, da área de relações internacionais, mas não esqueçam também de literatura universal, os grandes clássicos, grandes clássicos do clano universal. Procurem ler de tudo, escrevam muito, isso também é uma outra coisa que eu acho muito importante. A repetição leva à perfeição, não existe perfeição, mas você vai estar se aproximando do que nós usamos com a palavra perfeição. Quanto mais prática, quanto mais repetição, melhor. pessoal, aprendam a mexer no Excel, vocês já sabem, ótimo, mas já aprendam a mexer no Excel, isso é fundamental, muitas empresas privadas têm profissionais que sabem mexer em diversas ferramentas de informática, então, porque não dominar essa ferramenta. pessoal, outra dica que eu acho muito importante, desde agora, marketing pessoal. Anaís, Sabrina, internacionalistas, construam o marketing pessoal, quanto melhor o seu marketing pessoal, melhor estabelecer redes de contato, criar networking. não é questão de vaidade, pessoal, não é questão de vaidade, mas vocês têm que produzir um bom marketing pessoal, é saber falar bem com as pessoas, não criar inimizades, mesmo com o colega, como é que você deteste o colega, o coleguinha, para a turma, por questão ideológica, por outros fatores, procure sempre manter e criar essa inimizade. É bom, pessoal, estabelecer redes de contato. Vou dizer para vocês que eu tive uma situação muito, é muito bom, né, Sabrina? Você sabe muito bem disso, está trabalhando já, já está se engajando no mercado de trabalho de uma forma bastante precoce, bastante jovem, mas é muito bom ter um marketing pessoal. Pessoal, olha o que aconteceu, a experiência está acontecendo agora nesse ano de 2022. Eu conhecia o advogado, nossa, hoje eu estou ruim de memória, que vai ser candidato agora pelo governo do Estado, pelo Partido Novo, o Jobim, que era um advogado. Há sete anos atrás, deixa eu lembrar dessa situação, há sete anos atrás, eu fui convidado para uma festa de aniversário, e eu fui nessa festa de aniversário, conheci o Jobim, o Ricardo Jobim, lembrei agora, o Ricardo Jobim, que é da família Jobim, que é uma família tradicional aqui de advogados, até o tio dele, vocês devem se lembrar, o Nelson Jobim, foi o ministro do Estado, o ministro do governo Lula, e o Ricardo, comecei lá com o Ricardo, falei que era professor da área de relações internacionais, que no mestrado do outro lado eu tinha feito uma pesquisa sobre relacionamento a história inglesa com arte política, Shakespeare, comecei a explicar para o cara, o cara gostou das ideias, e aí, há seis anos atrás, ele me convidou a começar a escrever no Diário de Santa Maria, e aí eu virei com o ministro do Diário de Santa Maria, ano retrasado, comecei a participar do programa de TV, do Sala de Debate, tenho uma coluna mensal, praticamente já há algum tempo no Diário de Santa Maria, e, vejam, uma festa de aniversário, conheci o cara, fiz ali uma marketing pessoal, o cara me abriu portas, me abriu portas em relação ao grande veículo de comunicação aqui de Santa Maria, do município de Santa Maria, então tem espaço no jornal, tem espaço na rádio, tem espaço na TV, vinculado ao Diário de Santa Maria. Mas por que eu estou contando a respeito disso, falando aqui da trajetória pessoal? Não sei se vocês estão sabendo na disciplina de instituições internacionais que ele elecionou na terça-feira, teve a presença do professor Ricardo Saitfus, vocês devem se lembrar que o Saitfus é um dos grandes internacionalistas do Brasil, foi secretário, atuou ali no Haiti, é um dos grandes especialistas sobre Haiti, deu aula na segunda aula em instituições internacionais, nessa semana foi a professora Ana Flávio, lá da Unib, do Instituto da Unib de Relações Internacionais e Ciência Política. Pessoal, sabe que eu estou recebendo e-mails agora do Saitfus quase todos os dias e da Ana Flávio me passando contatos para professores e hoje a Ana Flávio me passou um embaixador para dar palestra para a turma de instituições internacionais. Vejam, pessoal, como é importante e a Anaís, por isso que eu estou destacando para vocês, e até acho que foi a Carolina também que falou a respeito do destino, como ele ia ilustrar a surpresa. Vejam como vai sendo criado contatos a partir disso, dessas experiências. A partir dessas experiências. Um convite, eu nem conhecia a professora Ana Flávio, eu comprei o livro da professora Ana Flávio, descobri o e-mail dela, mandei o e-mail para ela, vejo que eu fui bem cara de pau, convidando para dar uma aula, e eu dou aula para essa turma nas instituições internacionais na terça-feira, e eu já me abriu um link de pessoas para eu poder conversar. Entendeu, Anaís, como é importante a questão dos contatos? Como você vai estabelecendo contatos, criando uma rede de contatos? São a partir dessas experiências. Então, os eventos, sejam pequenos, médios ou grandes, é importante a participação de vocês. Por isso que eu usei aquela expressão entre aspo, sejam ratos de evento, sejam presentes nos eventos que vão acontecendo aqui, pelo curso de relações internacionais. Procurem aparecer, essa palavra é importante, procurem aparecer para criar essa rede de contatos. Mas, sendo mais tédio, essa rede vai ser, esse contato que você adquiriu vai ser importante. Essa dica que eu já tinha dito anteriormente, faça mobilidade acadêmica nacional e internacional. Se tiver oportunidade, faça, é importante que vocês façam. Como eu disse para vocês, a Universidade Federal de Santa Maria permite que vocês tenham uma mobilidade acadêmica nacional. Então, qualquer universidade federal vocês podem cursar, um curso de relações internacionais, onde ela já puxa relações internacionais, vocês podem passar um período de seis a um ano, e é interessante que vocês conheçam os professores, as professoras, participem dos eventos, e aí é a minha sugestão que eu tinha dito para vocês, escolham, de preferência, capitais. Mobilidade internacional também é importante. Às vezes, você não vai conseguir, Estados Unidos, Inglaterra, ou mesmo na China, façam aqui mesmo na América Latina, é importante, criem redes de contato. Argentina é bacana, Uruguai é bacana, Procuna e México é bacana, já tivemos aqui estudantes de relações com certeza, em qualquer lugar, de forma muito casual. Às vezes, a gente fala, não, para que eu vou nesse evento, para que eu vou lá? Às vezes, você vai entender, você vai conseguir depois, mais cedo ou mais tarde, entender, compreender por que é importante. Então, internacional, eu também acho importante a mobilidade internacional. Pessoal, outra ideia, vocês vão falar, ah, bobagem, isso que o professor acabou de falar, eu vou ignorar isso aí, participar de projetos comunitários da nossa cidade, do nosso município, é importante participar, sejam de caráter social ou de nenhum limite, procure também participar de projetos comunitários. Muitas empresas privadas gostam que no currículo dos seus futuros profissionais, a pessoa profissional tenha trabalhado de forma ativa em um projeto comunitário, seja de caráter social, seja de caráter ambiental. Abracem essa bandeira social, essa bandeira ambiental, principalmente na nossa área de relações internacionais, isso é um fator diferencial. Então, é importante também abraçar projetos comunitários. Bom, pessoal, o profissional de elite vai ser construído ao longo do tempo, não é um profissional que é do dia para a noite. Então, tem que construir com uma sólida base de cultura, de conhecimento, por isso que eu pedi para vocês lerem bastante, não só as nossas obras específicas de relações internacionais, mas do cânone ocidental. Então, conhecer literatura russa, conhecer literatura francesa, conhecer literatura inglesa, literatura norte-americana, literatura latino-americana, e ser os principais autores, tanto do cânone ocidental e principalmente também do cânone oriental. Criar, ao longo desses quatro, cinco anos de graduação, boa comunicação, ter boa comunicação, desenvolver isso ao longo do tempo. Como eu tinha acabado de dizer para vocês, construir esse marketing pessoal, não se esqueçam do uso das redes sociais de forma responsável, cuidado com o que vocês publicam nas redes sociais, é bom sempre manter atento em relação a esse aspecto, sei que vocês são muito novos, são muito jovens, vão na doação muito tempo, mas tem que tomar muito cuidado também com as redes sociais que vocês publicam. domínio de idiomas estrangeiros, duas, três, quatro línguas, ver em quais são os nossos principais parceiros estratégicos, parceiros comerciais, isso é bom, então, chamar a atenção de vocês. Ser um profissional com característica de ser versátil, saber trabalhar em diferentes frentes, então, adquirir uma noção boa de economia, de sociologia, de antropologia, cada vez mais dá importância também para essas áreas. Então, pessoal, se vocês forem cursar disciplinas complementares de graduação, procurem construir uma ampla formação. Então, ir lá nas ciências sociais, ir lá na história, ir lá na geografia, tentar construir, então, uma ampla enciclopédica, se vocês permitirem esse termo, uma enciclopédica formação. Enciclopédica formação. Procurem desenvolver, pessoal, também a questão da inteligência emocional. É fundamental o profissional do século XXI ter uma boa inteligência emocional, saber lidar com frustrações, saber lidar com perdas, saber lidar com fracassos, isso também é um diferencial nesse mundo que nós vivemos, desenvolver essa inteligência emocional. Saber suportar crises, críticas, pressão, tem que saber lidar com pressão. Hoje, o profissional do século XXI tem que saber lidar com pressão. E a gente vive pressão por todo lado, pessoal, pressão por todo lado. Outro caráter que eu acho importante, pessoal, ser um profissional proativo, não ser um profissional passivo, reativo. Todo bom profissional tem que ser proativo, ele tem que estar sempre engajado. E aí a necessidade de atualização, pessoal, sempre atualizado. E a outra parágrafa, que eu acho importante, pessoal, sempre disposto a aprender, sempre disposto a aprender. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês em relação a essas dicas. Até me alunguei, pessoal, acabei de me assustar quase quatro horas da tarde. Por favor, Carolina. professora, eu tenho outra dúvida que também requer uma resposta tanto quanto pessoal. Assim, quando o senhor falou sobre marketing pessoal, eu pensei nessa questão das redes sociais, em todas essas coisas, mas eu também pensei em outra coisa. Sim. Quando a gente divulga que a gente é homossexual e se encontra num casal homoafetivo, isso pode ser um problema grande ou o senhor acredita que hoje em dia nem tanto? Eu acho que além de ser importante abraçar essas bandeiras, não só do social, do ambiental, principalmente das questões identitárias, que eu acho que é uma coisa que chegou e está presente na nossa sociedade, a gente não pode abandonar, Carolina, essa bandeira. eu acho que é importante sim, eu acho importante sim mostrar quem você é, digo isso de uma forma muito franca, de uma forma muito sincera, quando eu digo da questão das redes sociais, claro, vocês são jovens, participam de festas, mas evitar, por exemplo, desculpa estar falando a respeito disso, né Carolina, internacionalistas, fotos que, bom, vocês entenderam, que sejam comprometedoras, isso eu acho que é uma preocupação que vocês têm, vocês têm que se preocupar, vocês têm que se preocupar, hoje muito acontece muito, escândalos por causa de nudes, né pessoal, sendo aqui bem franco, sendo bem sincero em relação a isso, então esse é um aspecto muito importante, a gente tem que estar muito antenado, muito preocupado em relação a esse aspecto, e eu acompanho muito o mercado profissional, gosto de ler muita coisa sobre isso, e as pessoas se comprometem às vezes com isso, se comprometem demais, confesso para vocês que foi desesperador o que aquela mulher está passando, até hoje ela está passando, em relação àquele mendigo nojento escroto, até desculpa, está gravando, sendo gravado esse momento, mas é uma situação extremamente complicada, eu acho que vocês mulheres, até os rapazes, devem ter se sensibilizado com toda essa situação, preocupação, enfim, o que eu quero dizer, procurem evitar a questão de exporem a intimidade, disposição em relação à intimidade, preocupem-se um pouco com essa questão, temos que tomar muito cuidado, temos que tomar muito cuidado, e é claro, à medida que vocês forem trabalhar em uma empresa privada, se policiar, se você não falou mal dessa empresa no passado, porque muitas empresas vão lá na sua rede social, seja o Instagram, seja o Facebook, ou outra rede social, vão procurar alguma coisa que te desabone, elas sempre vão procurar algo que te desabone, algo que você tenha, sim, isso mesmo, elas vão procurar alguma coisa que te comprometa, que te constranja, e aí você vai ser excluído do processo seletivo, então é importante, se vocês querem seguir empresas privadas, iniciativas privadas, é muito importante, já desde hoje, se preocupar com as redes sociais, principalmente algumas postagens, quando a gente manifesta uma determinada opinião, de uma forma muito goceira, de uma forma muito rude, então, por exemplo, são dicas que eu estou dando, pessoal, acreditem ou não, eu acho importante transferir essa experiência, os debates intermináveis nas redes sociais, os debates intermináveis nas redes sociais sobre determinados temas, né, Carolina? Às vezes, é bom evitar, porque tem pessoas que são haters, a gente vai entrar nesse debate, vai criar uma, vai criar uma confusão, e não vale a pena, Carolina, não vale a pena, né, então é muito importante a gente, às vezes, tomar, se policiar em relação a isso. Eu já participei de muito debate, muita discussão, e é uma perda de tempo, é uma perda de tempo. Às vezes, eu tenho que também policiar em relação a umas postagens que eu faço, né, eu sei que às vezes também cometo erros, olha, logo, logo, você pode ser titular, mas eu acho importante compartilhar com vocês, que muitos de vocês têm 17, 18, deve ter gente até com 16 anos aí, né, compartilhar essas experiências, né, a gente tem que se policiar demais, Carolina, muito, né, bom, eu acho importante na aula de hoje, como bem a Carolina disse, trazer essa experiência de caráter pessoal, mostrar um pouquinho o campo de profissional, o mercado de trabalho, as áreas mais atrativas, fazendo um casamento com o texto do Shigeno Ale Miyamoto. Vou apresentar um pouquinho do Shigeno Ale Miyamoto, mas, acredito que vocês fizeram a leitura do texto, só vou fazer, pincelar alguns comentários para a gente encerrar, fazer a chamada, sorteio dos dois, hoje contemplados, semana que vem, já tinha encaminhado com vocês por e-mail, prometo, então, encaminhar, deixar os textos no mundo, no PDF, texto da semana que vem, 5 de maio, notas sobre o início das relações internacionais, na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar em cima do texto mesmo, eu peço que vocês acompanhem, tenham o texto em mãos, ou acompanhando pelo computador, para que a gente possa, para que a gente possa discutir. Pessoal, um convite, estou amadurecendo ainda, já tinha conversado com um dos alunos, não sei se vocês acham interessante, eu tive um grupo de estudos que era meio preparatório para o concurso de admissão à carreira diplomática, e é claro que você vê também como cultura geral, cultura enciclopédia, sendo formado, e para mim era muito bacana. O que que era? Era ler livros da sociologia e antropologia brasileira, grandes clássicos do Brasil, de autores brasileiros. A minha ideia agora era não só ter de grandes autores brasileiros, mas também da área de relações internacionais. Encontros uma vez por semana, aqui pelo Google Meet, de uma hora, e a cada semana um aluno e uma aluna apresentam o capítulo do livro. A ideia é sempre estar renovando as leituras, renovando as leituras, encerrar o livro, passar para a próxima leitura, e aí o aluno apresenta o texto, e depois a gente conversa sobre o capítulo. Não sei se vocês acham isso válido, é uma experiência que eu gostaria novamente de retomar, eu utilizei essa experiência de 2010 a 2014, fizemos praticamente, pessoal, a leitura de mais de 10 livros, mais de 10 livros, e foi bacana, pessoal, porque às vezes a gente pega um livro para ler, é só ler sozinho, é difícil, mas quando tem um grupo de alunos, um grupo de pessoas lendo junto, é um clube de um livro, é um grupo de estudos, é isso mesmo. E eu achei, eu achava, ah, tá, falou para ti, Ana, sim, eu perguntei para ele, eu perguntei para ele, na terça-feira, e aí, alguém se interessou? Estou esperando ele responder ainda, que alguém interessou, ele não respondeu a mensagem, mas, bom, que bom que vocês gostaram da ideia. É, ele falou que me respondeu de quantos tinham interessado, já queria ter começado essa semana, mas perdemos mais, mais uma semana, e aí, acho que ele me respondeu hoje, hoje de manhã, que ele mandou uma mensagem, dizendo, mas aí falou sobre um outro assunto, e aí eu falei, ai, meu Deus do céu, ele esqueceu de mim, mas a ideia é de lançar esse grupo. Por aí eu vou utilizar os e-mails, tá bom, pessoal? Para fazer o convite, então reiterar o convite, e a gente definir uma sala, quer dizer, vou fazer pelo Google Meet, depois quando eu voltar a atuar de forma presencial, a gente continua esse encontro. infelizmente, pessoal, estou com quarta-feira de noite, com esse curso de extensão de pós-graduação na PUC, na quinta eu tenho sala de debate, e na sexta estou fazendo estágio do curso de história em uma escola aqui estadual. Sobrou, então, segunda e terça-feira, né, então eu vou definir o segundo ou terça-feira, a minha ideia, como vocês têm aula durante o período da tarde, era mais ou menos começar umas 19 horas, e a gente ia até as 20, né, uma hora de encontro. E pensei, acho que segunda-feira, pessoal, segunda-feira, 19, às 20 horas. Depois daqui a pouco eu mando um e-mail para vocês, eu vou fazer um convite, e aí, como que seria o melhor? É, talvez vocês manifestarem, vou fazer dessa forma, vou mandar um convite para vocês, por um e-mail, por um e-mail de vocês, façam conversa com o pessoal, e depois, então, na semana que vem, na semana que vem, na segunda-feira, a gente já conversa, tá, maravilha, 19h30, Maria, muito bom, 19h30, então, 19h30, na próxima segunda-feira, a gente conversa, na semana que vem, eu vou passar uma lista de livros, que a gente pode começar a ler, e vamos fazer esses encontros, vai ser muito bacana, essas purinhas. Tem até uma disciplina, não sei se vocês querem saber dessa disciplina, eu lecionei no semestre passado, é, eu mando o link do encontro para o e-mail, eu acho que é assim, vamos fazer assim, eu vou mandar o e-mail para a turma de vocês, tá bom, e aí vocês vão manifestar, respondendo para mim, ah, professor, eu quero participar, eu vou cadastrar essa lista, tem uma lista atualizada das pessoas que se manifestaram, que tem interesse, e aí eu faço o convite para a semana que vem, às 19h30. Marina, por favor. É, prof, só para saber, imagino que sim, mas é, daí as horas que a gente vai passar nesse encontro, né, dos livros e tal, eles contam como é ACG, né, que é, isso, ah, então tá, só isso que eu queria saber. Bacana, muito boa, Marina, excelente pergunta, é atividades complementares de graduação, né, que vocês têm que cursar X horas, e vai ter agora, fora as atividades complementares de graduação, as atividades de extensão. Sabe o que eu estou pensando, Marina, entre as nacionalistas, usar isso aí, esse grupo de leitura, e abrir talvez para a comunidade santavariense, né, fazendo uma parceria com o Diário de Santa Maria, tinha para mais ou menos pensar nesse sentido também. Vou amadurecer essa ideia, porque agora o projeto de extensão tem que ter parceria com algum agente externo da universidade. Então, eu imaginei talvez fazer essa parceria com ou a Secretaria de Cultura do município de Santa Maria, ou com a Secretaria, ou com o Diário de Santa Maria. Eu vou ver qual das duas alternativas é mais válida. Mas não só fechar somente para os alunos de relações internacionais, mas ter também, né, a possibilidade de pessoas fora, externas, não só para o curso de relações internacionais na universidade, mas externas também à Universidade Federal de Santa Maria. E aí seria muito legal, vai ser muito bacana, né, Ana, quando tiver a minha participação presencial, minha participação presencial, imagina, muitas pessoas fazendo a leitura, participando desse grupo de leitura, de leitura, como de estudos, né. É uma atividade tanto, não só de caráter acadêmico, mas também de cultura, educação, né, que eu acho muito válido também. Nossa, estou com sede aqui. Bom, pessoal, vou só apresentar o Chegando Olho, me anoto, só um pincelar rapidamente, e aí a gente já vai se encaminhando para o finalmente. Que bom, pessoal, fiquei meio feliz que vocês gostaram da ideia. Fico feliz com os projetos que a gente traça, as pessoas abraçam a ideia. Confesso que quando abriu, tinha muitas pessoas participando, depois foi diminuindo, foi diminuindo, as pessoas vão criando obrigações, muitos compromissos. Aí ficou eu e mais três pessoas. E aí praticamente eu e essas três pessoas lendo os dois, três livros, aí o projeto morreu, né, porque ninguém queria mais participar. Vamos ver se esse projeto falta ganhar corpo e ter uma participação mais efetiva dos estudantes de relações internacionais, principalmente. Mas a ideia é um projeto maior, né, de tentar atrair pessoas da comunidade santamariense, da população civil, né, para também participar. Acho que é uma experiência muito válida, muito rica também. É interessante também, claro, eu vou querer ler livros que eu não li, né, muita coisa que eu não li, mas eu também tenho que compartilhar com vocês livros que eu já li, e que às vezes eu leio de novo, eu vou ter um outro olhar. Mas vamos procurar, na medida do possível, os grandes clássicos, né, dos autores brasileiros, né. Boris Fausto, que vai ser difícil, Os Donos do Poder, já ouviram falar desse livro, Os Donos do Poder do Boris Fausto? Bom, Raimundo Fausto, desculpa, Os Donos do Poder do Raimundo Fausto tem mais de mil páginas, né. Os Donos do Poder do Raimundo Fausto tem mais de mil páginas, um livro complicadíssimo, né. A gente leu, teve oportunidade de ler, e acho que levou uns seis meses, levou uns seis meses para concluir a leitura. Porque eram também encontros, eram encontros semanais, e as pessoas iam apresentando na semana pela semana. E foi tão interessante, pessoal, acabaram falando no livro do texto do Chegando Ali a Morte. Porque tinha muitas pessoas que eram muito tímidas, não gostavam de falar em sala de aula, não gostavam de fazer perguntas, de participar da sala de aula. As pessoas foram melhorando, foram melhorando. E interessante, foi todo um processo, assim, de construção. Como acabei de dizer nessa aula para vocês, né, esse é um grande mensagem. a construção de um profissional dia após dia, né. Então, vocês têm que levar muito a sério desde hoje. Bom, o professor Chegando Ali me anoto, nesse texto que eu pedi para que vocês lessem, Ensino das Relações Internacionais no Brasil, Problemas e Perspectivas, e que, de certa forma, na aula de hoje, eu tentei, com as minhas palavras, apresentar essa visão, fazendo alguns links, algumas conexões com o texto dele. O professor Chegando Ali me anoto é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela USP, livre docente pela Universidade Estadual de Campinas. Ele foi professor titular em Relações Internacionais e Política Comporada na UNICAMP. Ele foi aposentado em 2012. Entre 2016 e 2019, ele foi membro do Comitê de Assessoramento de Relações Internacionais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Desde 2002, ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Política, do Programa de Pós-Graduação em RI, o MESP Unicamp e PUC São Paulo, que é o famoso Santiago Dantas, um dos bons programas de pós-graduação no país. O texto dele, só chamando a atenção de vocês, pessoal, é um texto de 2003, tinha necessidade de se atualizar, mas é um texto clássico para entender um pouco da realidade da área de relações internacionais no Brasil. Esse texto foi publicado na Revista de Sociologia e Política, que é uma revista com o Qualis B1. É um texto muito interessante, espero que vocês tenham feito a leitura, ele traz uma série de aspectos a respeito da construção de relações internacionais, ele diz que a dificuldade profissional não é somente para o profissional da ZRI, mas também na medicina, da odontologia, do direito e na engenharia, ele está com outras áreas também que passaram por dificuldade, ele diz como que o curso no início era somente na Universidade de Brasil em 1974, e que foi ampliando, aumentando na década de 90, depois teve esse boom de cursos de relações internacionais, chegando, como eu disse para vocês, 134 cursos. Ele diz, por exemplo, que o curso quando foi formado em Brasília, praticamente as pessoas eram voltadas para a iniciativa privada e principalmente para o concurso de admissão à carreira diplomática. E aí ele destaca também que por ser em Brasília, a capital do nosso país, havia a possibilidade do mercado de trabalho muito favorecido, não é, Pedro? Interessante. É, são bem mais atuais, bem mais atualizados o texto de hoje, por isso que eu achei interessante para o Paulo trazer esses aspectos. Ele fala que a maior exceção da participação brasileira no sistema internacional demandaria mais profissionais de RI, que é a leitura também que eu faço, uma leitura muito correta, muito adequada. E aí ele fala uma série de experiências que acontecem no âmbito de relações internacionais, de criação de centros brasileiros de relações internacionais, ele chama a atenção do SEBRE, ele fala da participação da política que está na brasileira nesse aspecto. Ah, eu não tinha falado, né, pessoal, secretarias municipais onde há o departamento ou secretaria de relações internacionais. Eu acho que é muito que vai crescer também em termos de mercado de trabalho para nós profissionais. continuamente vão sendo criados departamentos e secretarias, mas eu acho que é uma realidade que vai se modificar nos próximos anos. A questão da pandemia, dessa diplomacia, dessa diplomacia a partir dos municípios, eu acho que é secretaria municipal de relações internacionais, Carolina, né, eu acho que é uma tendência, uma tendência, já tem em Porto Alegre, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, como os municípios já possuem essa secretaria. Eu acredito, eu acredito muito nisso, acredito que eu tenho fé nisso, não, ainda não, eu não tenho. Eu vou admitir para vocês que eu propus para o ex-prefeito, né, aquele, bom, eu ia falar uma palavra agora, o César Schimmer, né, ele propus para ter um departamento, uma assessoria de relações internacionais, mas ele não encontrou um instrumento da ideia, ele não tinha mais ou menos conhecimento em relação, em relação a isso, né, e aqui, nós temos uma cidade militar, com um grande contingente militar, não havia também um projeto, e infelizmente isso não está sendo mais discutido, principalmente depois da pandemia, né, era de se tornar aqui um polo estratégico para receber empresas de caráter de segurança, né, mas isso não se avançou muito, né, o que também seria muito interessante para nós na área de relações internacionais. Em 2015, 2016, eu participei de muitas reuniões com algumas, alguns vendedores de armas, né, você já deve ter assistido aqui no filme bacana do Nicholas Cage, né, que é o Senhor das Armas, então eu participei um pouco dessas, dessas reuniões em inglês, espanhol, e aí eu até, eu até risado, quer dizer, rir por dentro, né, tinha participação de um professor da Universidade de Rio Grande, né, claro, né, pessoal, Rio Grande e University, né, e aí o cara foi falar Great River University, aí, nossa, foi ridículo, né, foi ridículo. Desculpa, eu lembrei disso, foi bem tosco. Bom, deixa eu ver a pergunta do Tiago, eu acho que era um pouco mais, né, Tiago, era um pouquinho mais de 200 palavras, já era 2.600, não era, pessoal, 2.600 palavras? Foi engraçado, pessoal, tem várias dessas experiências que eu já, já vi em si, de como que as pessoas tentam inventar, inventar, situações, por exemplo, vocês sabem a palavra, a palavra em espanhol, cartão, que é a tarreta, né, e aí eu lembro que o cara falava cartão, ai, meu Deus do céu, bom, vamos lá então, pessoal, aí eu já vou finalizando, né, pessoal, já tomando o horário de vocês, ele fala da assessoria de relações federativas, que acontece no Cabinete do Ministério das Relações Exteriores, ele fala da Secretaria do município de São Paulo, o próprio Ricardo Saitfus foi o primeiro secretário em Porto Alegre, de relações internacionais, interessante aqui, né, Tiago, internacionalista, ele fala sobre os cursos de RIA, que é um padrão de qualidade, ele fala um pouco do histórico, inicia lá em Brasil, em Brasil, em 1974, ele diz, né, que é um locus privilegiado, depois, né, pessoal, os cursos que vão ser informados, na PUC no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos mais antigos, a própria PUC São Paulo, onde eu me formei, eu sou da quarta turma, e aí ele fala também da questão da qualidade, né, o que seria um curso de qualidade de relações internacionais, exigência do coordenador com formação específica, a questão do corpo docente, a questão de eu ter um projeto acadêmico pedagógico, uma grade curricular satisfatória, também, então, disciplinas específicas, disciplinas andro, sociologia, né, política, entre outras, para vocês terem uma noção, na PUC São Paulo, eu tive, claro, disciplinas específicas, mas nós tivemos filosofia, tivemos antropologia, antropologia, tivemos sociologia, que vocês também têm, mas tinha teologia, pessoal, eu até brinquei com minha mãe esses dias, que eu fiz, em São Paulo, tive umas cadeiras de teologia, e fazia história na Universidade do Sagrado Coração, mais duas cadeiras de teologia, eu tentava nas novas faculdades, tentar eliminar essa cadeira, essa disciplina, e nada de ser dispensado, agora comecei a fazer o livro à distância, acho que eu queria fazer a distância, se não queria fazer presidencial, e me obrigaram a fazer teologia de novo, pela quinta vez, aí eu brinquei com a minha mãe, tive que fazer curso de teologia, daqui a pouco vou virar padre, brincadeiras à parte depois dessa piadinha, bom pessoal, qualquer coisa, então na semana que vem, eu retomo um pouco mais esse canha bem, canha bem, virar um cardeal, eu até sou, padre Zezinho, padre Zezinho, cantar que nem o padre Fábio de Mello, e o padre, outro padre lá, que ficou famoso também, vamos lá então pessoal, fazer, fazer aqui a chamada, só bobagem também, né, vamos fazer aqui a chamada, só um minuto pessoal, fechou aqui, só um minutinho pessoal, abrindo aqui, deixa eu ver, portão do professor, tá abrindo aí pessoal, só um minutinho, deixa eu ver aqui, só um minuto, é a nova aula, aula nova, alguém vai fazer alguma pergunta pessoal? Agora tem foto, tá com todas as fotos que vocês, tô conhecendo vocês por rostinho, vamos lá, aula, vamos lá, o diálogo número 2, 2, aula do título de hoje, em cima, nas, internacionais, Brasil, muito bem, vamos lá então a chamada, Alice? presente, maravilha, Aline? presente, Amanda? aqui, Ana Beatriz? aqui, Ana Júlia? presente, Anais? presente, Anitta? presente, Arthur? eu, Bernardo? presente, Bianca? presente, Carolina? eu, Cauê? presente, Davi? presente, Eduarda? aqui, Eduarda Bedim? presente, Elisa? eu, a Emine saiu, ela já tinha cursado, introdução ao estudo das relações internacionais, em uma outra instituição, foi liberada da cadeira, o Everton, engraçado pessoal, o Everton, ele sempre se matricula, mas não custa nenhuma cadeira, faz uns três anos, o Everton está sempre na minha chamada, mas ainda não tive o prazer de conhecê-lo, não? é, vamos lá, a Gabriela, então deixa eu tirar aqui, Gabriela? aqui, Indara? presente, Isabela? não, Isabela Goldoni? Isabelle? presente, João Lucas? presente, João Victor? não? professora, ele está presente, mas ele disse que está sem microfone, ah, perfeito, obrigado, e a Isabela Goldoni também, ela mandou no chat agora, Ah, perfeito, presente, perfeito, obrigado, parei então, Larissa? presente, Laura Machado? não? Laura Nascimento? aqui, maravilha, Lívia, Lívia, Lívia Gasola? não? prof, meu microfone tinha dado errado aqui, mas eu sou a Laura Machado, digo assim, ah, perfeito, aqui, Lívia? Lívia Venturini? presente, professor, maravilha, Liz? aqui, Luana? não, Luana não, Lucas? aqui, professor, Lucas Conce, obrigado, Lucas, Lucas Conce, presente, Lucas? sim, estou presente, maravilha, obrigado, Luísa? não? não, ah, sim, Lívia, desculpa, Manuela? professor, a Lúana Salles está presente no chat, ah, ok, obrigado, perfeito, valeu, então, Manuela? presente, professor, ah, ok, não, obrigado, Maria Clara? presente, Maria Clara Charão? a Maria, eu acho que estava, eu tinha feito até, a Maria Clara Charão, está aí? não? Maria Eduarda? presente, Maria Fernanda? a Maria Fernanda, está presente, Marina? presente, Mel? presente, professor, a Maria Clara Charão, está presente, ela escreveu ali no chat, ah, ok, obrigado, é que eu não estou conseguindo visualizar, tá bom, pessoal, obrigado por estarem me informando aí, gente, isso demais, o Pedro Augusto? presente, Pedro Henrique? presente, Pedro Henrique Krug? presente, o Pedro Paula? presente, professor, Raul? presente, Maravilha, Luan? Luan? Sabrina? presente, Sabrina? presente, Suelen? presente, Thalita? presente, Tiago Viveiro? presente, professor, Tor? presente, presente professor show de bola fechando aqui mandando a segunda aula encerrando um minutinho pessoal a maquininha vai funcionando aí com a manivela bom pessoal então duas coisas que eu tenho que encaminhar para vocês primeiro aquele último e-mail nunca mais mandarei e-mail para vocês eu prometo vou mandar então fazer um convite para vocês participarem do nosso grupo de estudos nosso grupo de leitura às segundas-feiras 19h30 via Google Meet e os demais sempre agora encaminhando para o número com um PDF formato PDF com o início da aula de hoje com aquele texto provocador da aula de hoje e também com essa análise também no PDF que eu ensinei na aula número 2 ok agora então obrigado eu que agradeço espero que vocês tenham gostado da aula fui buscar ser bastante franco ser bastante sincero com essa realidade da nossa área de relações internacionais comigo não tem não tem esse tipo de coisa de ficar falando o que não é o que não deixa de ser vamos então ao sorteio dos dois dos dois novos leis na semana passada então foi o livro Tragédia da Política que eu organizei os dois que foram os dois contemplados que ainda não encaminhei foi o Pedro Paulo Carreiro que eu escrevi assim ao querido Pedro Paulo Carreiro que a leitura crê em sites e estimou saber abraços e para a Thalita a querida Levalita Lundec o livro é como uma janela quem não lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem abraços então foram os dois contemplados que eu tenho que encaminhar os livros e hoje então livro de poesia da minha autoria eu tenho uns 50 aqui lancei esse livro no ano passado comprei 100 você tem que pagar para o livro aí ficaram uns 50 aqui ninguém compra então vou dando o livro é o livro que eu escrevi para minha filhada Flora minha filhada Flora é um livro de poesias ah que bom esse livro obrigado manifesta no instagram faz esse meu chão para mim aí por favor esse livro aqui é um livro de poesias poesias que eu escrevi é o nome da minha vida e foi uma homenagem que eu fiz para minha filhada que passou por uma série de dificuldades de saúde já nasceu precoce ela nasceu com 5 meses de vida quase ia perder a vida já bem no início e é uma história de vida bastante interessante e aí eu escrevi esse livro dedicando para ela reunindo aqui os meus livros de poesia minhas poesias ao longo desse tempo de 20 anos bom, espero que quem foi contorpeado goste e faça como a Sabrina depois ela vai divulgar nas redes sociais falando que gostou do livro vamos lá então eu vou abrir lá de novo para vocês saberem o que é o novo aluno senão fica ruim vocês vão falar o professor está inventando só que um minutinho vamos lá então aqui está a lista de vocês prefiro aquela da fotinha de vocês vamos lá então vamos lá cruzar os dedos vamos então o primeiro contemplado primeiro contemplado ou a primeira contemplada no dia de hoje é o número 53 vamos lá para o final 53 53 depois encaminha para mim o teu endereço tá bom parabéns tá bom muito obrigado seja por isso vamos então o segundo sorteado deixa eu ver sua carinha aqui Vitor cabeludo bacana legal muito bom vamos entrar agora o segundo contemplado nossa só ficou na faixa dos 50 agora foi os 50 50 vamos ver aqui quem é os 50 é a Suelen Suelen tá lindos ai ai valeu muito obrigada não seja por isso então Tuara e Suelen hoje foram os contemplados hoje com o livro Flore tem mais uns 48 livros aqui dá para sortear para toda turma até o final do semestre brincadeiras à parte pessoal foi um prazer novamente a sala número 2 semana que vem semana que vem a gente conversa ok início miófico ah é verdade não é clara pessoal depois pessoal por favor os que receberam o livro leiam os livros depois faz um comentário fazer uma divulgação tá eu já cheguei à conclusão que não vou ficar não vou ficar rico né com o venda de livro mas o bom é lançar livro e ter reconhecimento que lancei ao longo da minha projetória da minha vida valeu vou encerrar aqui a gravação pessoal uma boa quinta-feira para vocês muita chuva para vocês professor pois não qual é o valor do livro esse aqui o Flore é 36 o outro é 42 e ele é disponível para comprar só com o senhor ou tem alguma plataforma que a gente possa tipo encomendar e tal tem depois eu posso até encaminhar novamente o e-mail vai ser o penúltimo e-mail Carolina professor pode mandar e-mail quando for extra a aula assim tá bom tá ok vou encerrar aqui obrigado Carolina vamos lá para vocês terem acesso de nada tchau tchau minha mãe brincou comigo Carolina que eu estava pensando em lançar um livro esse ano Tempos Sombrios que são as minhas crônicas que foram publicadas em alguns espaços como o sindicato e o Diário de Santa Maria né e aí minha mãe falou ah vai ficar mais 100 livros aí empilhados ai professora tua mãe curte um humor muito ácido não gostei muito ácido muito sombrio diz pra ela que o senhor tem 54 alunos agora que vão divulgar os seus livros pode ver já isso exatamente obrigado então pessoal gostei muito da aula foi bastante emocionante até semana que vem tá vou encerrar aqui a gravação valeu obrigada pela aula até querido obrigado você obrigado